Vamos lá então rapaziada, primeira partida desse confronto iniciada, já vai aparecer na tela pra vocês, qual foi o equilíbrio escolhido pelo Bucky, é o Ghostface cara, básico demais, ele escolheu o mapa, é Larys, Deepas, Vito Periquito, Janko e Fat Joker versus o Ghostface do Bucky, vamos ver se a galera vai se virar nos 30 pra vencer esse Ghost poderoso aí cara. Lembrando que Ghostface em Larys pessoal, é considerado, até tira S mano, o boneco é nojento tá, vamos ver como que eu sou, já pegou free hit aqui no Deepas, vamos ver como que a galera vai se comportar Will, porque não vai ser fácil cara. É, tem que tá com uma calma em dia né Demo, e legal que o Bucky ele não foi, ele foi com uma perkzinha de informação ali ó, abriu as auras no, abriu o armário e pegou a aurinha do pessoal, é legal essa perk, eu gostei da build dele. É boa, é boa, é boa, ele tem o que ele precisa cara, ele tem informação e ele tem os antigens, não tem muito segredo, é só ir stealthzinho, botar medo na galera, stalke um pouquinho aqui, stalke um pouquinho ali, e a chance de dar tudo certo pra ele é muito grande cara. Vamos ver como é que os meninos vão se comportar, lembrando que ele não tem o corrupt né, pra travar o early game, então ele vai tomar alguns geradores aí, e se ele vacilar e cometer algum erro, ele pode até tomar tudo de uma vez, vamos ver. Girador extremamente avançado Will, duas pessoas aqui, o Vito, o Periquito e o Fett, o Fett sai no Sprint Burst, o Bucky pega já o Eruption, e agora é só derrubar né, e destacar esse Eruption aí cara. Ele tem informação de todo mundo, tá tanto o Fett quanto o Vito pra esse lado do mapa, ele vai pegar a informação que ele precisa, tá vendo todo mundo agora, humm, ele pega o Fett aqui agachado atrás da pallet, o Fett já percebeu, vai dando a chase. Humm, meu Deus do céu, Bucky 5, que que é isso cara? Um hit que a gente não, eu não imaginei que ele fosse tomar esse hit, mas ele tomou esse hitão aí, varou demais, e o Vito pra aqui tá resetado, o DIPAS tá resetado, e olha Will, um reset aqui, que pode complicar um pouquinho a vida do Bucky, tá? Mas ele sabe onde foi o reset né, ele sabe onde tem gen, por causa da Puck em C, vamos ver, vamos ver se ele consegue fazer, vale a pena o Eruption né. Só que assim, no momento, ele não tem pressão, né, ele tem os geradores ali bem avançados, mas ele não tem, né, não conseguiu emplacar uma pressão ainda, a galera conseguiu resetar o game. E esses resets de game não é bom pra ele cara, porque tipo, os geradores ficam avançados, e sobreaventos faltam pro jogo né. Então vai complicando a vida dele cada vez mais, se manter desse jeito cara, ele toma 3 sks tranquilo, exato, olha lá, sai o primeiro gerador, reset no gen cara, isso é um vacilo cara, isso aqui não pode acontecer rapaziada, isso é um vacilo muito feio do service, tomam ali uma down no gerador, o Vito tem a lanterna, consegue chegar o Bucky, o Bucky vai seguindo pelo headset, vai zoneando o Vito, tu pega o free hit, agora vai pegar o primeiro gancho no Fat Joker e vai ser gancho branco mais abraço cara, que vacilo Irulon, que vacilo cara. É, aqui como é o Ghost, você tem que sair do gen, porque ele vai estar sempre no gen, e se você ficar muito longe dele, esse Bucky vai lá procurar o reset, é um, é um, é um, é um, é um, como o Demo falou, nesse mapa aí é tier S, tem que jogar sempre na calma, senão tá ferrado. É, é um vacilo que não, 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 não se pode cometer né cara, tipo, o reset no gen é, 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 pô, é meio básico, não pode acontecer, agora ele tem ali né, o, o, talvez o, o que ele precisava, que era o primeiro gancho ali, pra colocar uma pressãozinha na galera, se ele consegue pegar alguém fazendo esse save, olha lá, achou duas pessoas aqui, já começa a pegar um pouco de stalk, o Vito tá machucado ali, não vai conseguir fazer o save, e se for o delivery, se o Irulon. Já salvou, já salvou, será que foi o delivery? Não, o Janko é o DL, o Janko salvou, é o DL e tem babá, o DIPAS vai resetar e o jogo tá parado cara, o jogo tá parado, no momento, os servidores não estão em gen, insta heal ativado ali, e o Janko tá na chase, tomou o primeiro hit, sofreu um pouco de stalk, mas acabou o stalk né, tomou o hitzinho ali, e o Bucky ele tá naquela cara, ele fica stealth, ele vai, senta a porrada e não tá nem aí cara, não quer saber de fofoca, não tá tentando pegar stalk full, não tá com graça, sim, sim, ele tá aproveitando só do stalk pra se locomover pelo mapa em si né, exato, ele tá só aproveitando as oportunidades pra pegar free hit, e aqui é o seguinte cara, o que os servidores não podem fazer, é permitir que os quatro fiquem machucados cara, sim, aí, eita! hum, o Vitor deu de cara com ele, vai pra mais um gancho, segundo gancho da partida, vamos ver se vai ser o Pen Res, o jogo do service vem dando uma paradinha agora, estão no gen da man, vai saindo ali o DIPAS, é, o gen da man toma o Pen Res, é o segundo stack do Pen Res, e o segundo stack do Abraço, o Buckyzinho vai pegar a informação mais uma vez, e cara, o jogo tá tranquilinho por enquanto aqui, são quatro genes, ainda pra serem popados, DIPAS vai tentando campar o check spot, ele saiu, não, não saiu, agora sim o Bucky quebra, muito bem jogado pelo DIPAS, cara, negou o hit ali, tranquilo, e esses hits precisam ser negados, Willon, esses hits não podem acontecer, cara. é, e realmente o Bucky tá jogando no, no indetectável, né, ele não tá, não tá stalkeando tanto, bom, ele provavelmente tem a leitura de que esse cara é o Deliverance, né, ele foi revelado, meu Deus, é, não fez nem barulho, foi revelado aqui pelo DIPAS, né, provavelmente é o DIPAS, tem a pallet, não droppou, jogou muito bem o DIPAS, cara, pode tá saindo o gerador do outro lado do mapa, o Janko, o Janko, o Janko foi salvo, o Janko não era o DL? o Janko é o DL, mas quem foi pro gancho foi o Periquito, ah, foi o Periquito? Ah, é verdade, o Janko só tomou o hit, ah, ele tá de renovação, ó, interessante, 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 interessante demais, cara, Vito, Periquito, tá rilado já, muito bem jogado aí pelo service, uma perk muito interessante pra ter na build, nesse tipo de confronto, e o Janko, é o único sobrevivente machucado no momento, cara, partida muito legal, cara, partida muito interessante, mais um gerador popado, tá muito legal de acompanhar essa partida, cara, hum, impressão minha ou é... Nossa, ele podia ter ficado exposto, cara, ele podia, cara, é a perk do Nicholas, né? é a perk do Nicholas, sim, poderia acontecer, cara, dele ficar exposto ali, meu Deus do céu, o DIPAS correu um risco muito grande aqui agora, e ele vai cair, ele não chega nessa janela, vai tomar o Ritão na janela, vai ativar o Eruption do Bucky, e esse Eruption, cara, Eruption no Ghostface, nesse mapa, ele tem um valor muito grande, cara, ele tem um valor muito grande, cara, vai ser agora mais um Penrass, e mais um Abraço Sinistro. Próximo stack, Urilon, é o último stack do Abraço, e o Bucky vai poder fazer cheese, sem que os geradores sejam avançados, cara. É, falta o stack do Delivery, né, que é o Janko. E até agora eu fiz um gancho de cada um, né, Dillon? Sim. O jogo tá legal, o jogo não tá ruim, pra nenhum dos lados, assim, se você parar pra analisar, né? Sim, sim, tá um jogo lento do sub, tá um jogo lento do Bucky, tá um jogo lento do sub, só que assim, é um erro aqui, pode colocar tudo a perder, cara. Esse stalke foi muito, valeu muito a pena, hein? Foi, valeu. Valeu demais. Ele tem dois sub, bem stalkeados aí. E aqui é o seguinte, cara, um erro de qualquer lado aqui, um erro bobo, cara. Pode colocar... Nossa senhora, o Vitor não viu. Não viu. O Vitor não viu, Vitor, pra onde você tava olhando, meu guerreiro do amanhã? Vai tomar o segundo gancho na partida, Will, agora complica um pouco. Agora complica um pouco. Agora complica um pouquinho, porque o Vitor é o segundo gancho dele, cara, ele sai já da partida no próximo gancho. Janko e Dipas estão muito, muito, muito stalkeados. E eles vão dar essa informação agora pro Bucky. E o Bucky vai na captura, É, o Bucky vai atrás do último stack dele, né? Então agora ele tá com o jogo tranquilo, cara. Agora ele tem a possibilidade de vitória muito grande, cara. Se ele derrubar o Dipas, olha, mais um gerador palpado. Ele viu o Dipas e o Dipas tá stalkeado. Ele não vai atrás do Dipas, ele vai tentar pegar o Janko, cara. Ele vai tentar pegar o Janko de frente, ele consegue pegar o Janko. Nice. Ele vai fazer a down no Janko, cara. É o último stack do abraço. Eruption, estacada, é um gerador, ele vai voltar pra acampar, o Dipas tá exposto, não pode salvar. O save vai ter que ser do Fett, o Janko tá no Slug. E é muita pressão agora do Bucky, cara. O Dipas tem que fazer gerador. O Dipas precisa fazer gerador, cara. O Dipas não tá em gen. O jogo tá parado, Will. O jogo tá parado. O jogo tá completamente parado. Ele vai tentar pegar muito stalk no Fett agora. Não consegue pegar muito stalk. E agora ele vai tentar só esperar se o Vito não for o DS. Já era, cara. Elite? Elite. O Vito vai ganhar um pouquinho de tempo ali. Cara, se o Vito tem que ser extraoficial ou o DS, cara, é muito importante que ele tenha uma dessas perks. O Fett veio pro save do Vito. O Vito não toma o hit e vai tomando distância. O Fett consegue fazer o tanque. O jogo vai ficando dramático, emocionante, cara. Ele vai no Fett agora, larga o Vito pra lá. Tem que dar uma patrulhada no Jans também, cara. O Dipas pode estar em gerador já muito avançado. Esse jogo... Nossa! O Fett tentou meter o look e dropar inverso ali. E se o Bucky cai nessa, cara? Meu Deus do céu. Poderia ter dado muito certo. Eu acho que o Fett tentou inverso, né? Pode ser que ele tenha errado também. É. Ele não fez o gancho no Janko, cara. Ele não pegou o time stack do abraço. Ele tem informação do Janko agora. Vamos ver como está o avanço do Janko. O Janko não está avançado. Vou dar uma passada pra ver como está o Janko do Dipas, cara. O Dipas não está em gerador. O jogo está parado. A galera vai resetar. Meu Deus, ele deu de cara com o Janko. O Janko não tem recurso. Vai cair. E, cara, agora complica. Eles vão ter que resetar. O Janko vai para o último stack do abraço. O Fett está no gancho e morre no próximo. E se eles tirarem no momento errado, ele fica vendo o Fett ainda. O Eurylo, ele vai comitar o Fett com todos os geradores fechados, cara. Ele vai matar o Fett enquanto todos os genes ainda estão fechados se ele conseguir comentar o Fett agora. Ele pode trocar esse gancho, cara. Meu Deus do céu. O Dipas... Não! Meu Deus, o Dipas consegue o stun. Eu achei que ele ia dar um... Cara, eu achei que ele ia voltar pela palha e tentar salvar, tá ligado? Ele para, vai tentando fazer o bloque aqui. O Dipas vai ter que trocar isso aí, cara. Ele vai blocar. Ele não vai deixar o Dipas passar. O Fett vai morrendo no gancho, o Dipas não consegue passar sozinho, cara. Não dá. Meu Deus. Não dá. Ninguém chegaram, salvaram no fim. Não, o Janko consegue fazer um save inacreditável. O Janko vai para mais um gancho. O Janko sacrifica, cara, o segundo gancho dele para fazer um save milagroso no Fett. Os geradores estão liberados. Foi 100% milagroso esse save. eu não esperava. O Janko, cara, coragem ali é o nome do Janko. O sobrenome do Janko é o coragem, cara. Aplica aqui a regressão do gerador. Estaca o eruption. O Dipas está na chase. O Dipas ainda tem mais um gancho, né? O Dipas tomou só um. Tem mais dois para tomar. Tem biblioteca para trabalhar. Cara, se sair mais um gen agora, esse jogo vai ficar muito interessante, cara. Ele pega uma informação ali. Alguém estoura o gen. O gen está no início. O gen está no início. Muito difícil. Terminar isso muito rápido, cara. Não. Nossa, o save aconteceu. O Eurilon, se esses sobreviventes conseguirem resetar esse jogo, cara, só que ele vai ter a informação das auras. É, ele tem a informação das auras. É difícil resetar, né? Os geradores estão longe, cara. É difícil resetar. Os geradores estão muito longe. Ele vai pegar a informação agora. Ele vai abrir o armário. Os geradores estão muito longe, cara. Ele vai voltando. Ele vai pegar alguém passando aqui de frente com ele. É o Janko machucado. O Janko morre. Morre no próximo gancho. Vai ter que jogar muito. O Janko, cara, meu Deus. O Janko vai ter que fazer milagre, o Eurilon. Não pulou. Não pulou de novo, o Janko. Não pulou de novo. Agora pula, joga muito bem. Passou por muito pouco. O Janko não tomou hit. Cara, que jogo frenético, cara. Ao mesmo tempo que é lento, é frenético, é tenso. Eu dei hoje. Não tomou hit de novo. O Janko não pega, joga muito bem na pallet. O reset do Fat pode acontecer e pode ter até geradores em avanço ali. Eu acho que ele está gerando o Janko. Guivou, cara. Ele guivou. Ele encontra aqui o DIPAS que estava vindo para ajudar o Janko, provavelmente. Vamos dar uma olhada na tela do service. Eles estão fazendo o Janko, resetando. Nossa, o Fat está com o gerador extremamente avançado, só que ele morre. Ele está machucado. Se o Fat for encontrado nesse gerador, cara, é muito perigoso. Não vai ser encontrado. O Fat vai terminar. Ele não... Meu Deus. Rádio terror no Fat. O Fat precisa ralar daí, o Rilon. Ele não tem recurso. Meu Deus. Está tenso, Danilo. Ele já encontra o Fat. O DIPAS está resetando. O Vitor tem que pegar o gen do Fat, cara. Precisa terminar esse gen. O Fat vai morrer. Está na chase agora do Fat. Está tentando zonear o Fat de alguma maneira, será? Sim, cara. Ele está na cola do Fat. Meu Deus do céu, cara. O Fat está dando o maior W do planeta. Tem uma palette que não é muito boa para trabalhar. Se conseguir fazer esse trabalho de pal... Meu Deus. O DIPAS chega para o tanque. Meu... Mano, os sobreviventes estão se superando nesse final, Rilon. O gerador é popado. Tem mais um gen para ser feito. O Fat morre. Alguém precisa tankar para o Fat. Ele tem uma palette. Não sei se ele consegue trabalhar isso muito bem. É um loop tranquilo até. Drop! Não! Por muito pouco o Fat não toma esse hit. Pegou? Não tinha lanterna, não tinha nada que pudesse salvar o Fat Joker aqui, Rilon. O DIPAS precisa ser resetado e o jogo agora vai ser jogado em 3v1, cara. Para popar um gerador. Existe aqui um mundo onde eles conseguem um empate, Rilon. É, vamos ver. Tem que ver se tem algum outro gen avançado, né? Tem. Também está bem avançado. Também está bem avançado. Interessante, cara. O empate pode acontecer. Os sobreviventes... Eu sinto que os sobreviventes estão cada... Quanto mais o tempo passa, mais confortável eles ficam na partida. O Bucky não pode chutar esse gen por muito tempo. Ele vai ter que cometer uma tease em alguém. Ele pega uma informação agora. É o Periquito. E o Periquito morre no próximo gancho. Ele pode escolher cometer essa tease e perder o gerador e talvez buscar um empate ou uma vitória ali no finalzinho. Vamos ver se o Periquito vai durar, cara. É, ele vai cometer até o fim agora, né? Cara, eu acho que a melhor opção aqui agora é ele cometer. Porque o empate ele garante, né? Hum, ele pega o Dippus também nesse gerador muito avançado o gerador já, uns 50%. O Dippus tem... Não tem pallet! Não, não tem. Aquela pallet que eu tenho que falar. Mas tem a janela. Muito bem jogado pelo Dippus. o Dippus tem a pallet do meio agora. Faz o drop, vai sair pela porta. Não saiu, ficou na pallet o Dippus. Joga muito bem o Dippus, trabalha muito bem a janela. O gerador pode sair, o Irilon. Meu Deus. Será que o Dippus... o Dippus é muito bem utilizado muito bem utilizado pelo Dippus, cara, que absurdo. Esse Dippus pode ser o empate, o Irilon. Nossa, o Eruption, cara, o Eruption. Meu Deus, o valor que teve esse Eruption agora. O gerador não será popado. Tá com peça nova em folha, mas não vai dar tempo. Ele deixa o Dippus no slug. O Dippus não tem Unbreakable. O Periquito já tá pra levantar. O Janko tá na chase agora. Desesperador esse final de jogo. Emocionante. Tudo pode acontecer, cara. O Vitor vem passando pra levantar o Dippus. Essa partida foi de 0 a 100 muito rápido. E agora sim, o Dippus será levantado e provavelmente resetado full, talvez? O Janko tá em chase, cara. Dá pra fazer esse reset full pra voltar pro jogo. Só que o Janko tá quase exposto, Irilon. O Janko tá quase exposto, né? Tá quase exposto, Janko. É melhor pegar a gente mesmo. Vamos ver qual vai ser a tomada de decisão sobre eventos. O Janko vai dando W, vai ficar exposto agora. Talvez ele não esperava por isso. Será que ele cheeeega? Ele chega. Ele não dropa a pallet. Ele só deu o W. Passa direto. O gerador pode ser popado a qualquer momento, cara. Agora sim, ele parou. Fez o drop, pulou. Muito bem jogado. Não pulou. pulou. Meu Deus do céu, ele deu slow. O gerador foi popado. Foi popado o gerador. Vai pegar o Bucky. Precisa matar alguém pra conseguir o empate. Já tá no portão de sair do Vitor. meu Deus do céu, Willilon. Pode ser aqui o empate. Será que o DIPA consegue chegar? O DIPA chega! Ele chega! É empate, rapaziada! Meu Deus do céu, cara. Muito bem jogado por ambas as partes. Os sobreviventes se superaram muito nessa partida, cara, e buscaram dois escapes contra o poderoso Ghostface do Mano Buck. E é isso, rapaziada. GG WP. vamos preparar aqui a próxima partida e voltamos já. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Na tela pra vocês a partida desempate aí, tá? Larrys é o mapa, Ghostface é o killer, Fett, DIPAZ, Vitor Periquito e Jankovic vão ter que lidar mais uma vez com o poderoso Ghostface do nosso Mano Buck 5. Vamos ver aí como que o Buck vai sair. Putsgrila, cara. Dá uma olhada. Fez uma maldade aqui. Dá uma olhada na build do Buck, cara. Nossa senhora, ele pega o Vitor Periquito de cara. Fecha a pallet já. É, rapaziada, o Buck 5 agora veio pra derrubar sem chance de chase e ele vai botar pressão, cara, com esses totens aí. Coloca a galera numa... Nossa, o Buck não consegue encaixar o hit, cara. O Vitor só sai da pallet e não pulou. O primeiro totem já removido da partida e ele vai poder ativar esse pentimento aí. O Vitor vem jogando muito bem, vem dando muito trabalho pro Buck e o Vitor Periquito aqui e agora sim vai ao chão primeira chase concretizar. Primeira chase aí, né, feita pelo Buck com sucesso e agora ele vai fazer o primeiro gancho. Não tem pen-ass, não tem abraço sinistro, Lirulon. Essa partida vai ser com o Buck um pouco mais leve aí no jogo, cara. Mais solto. Valeu a pena botar isso aí? Cara, eu acho que não. Eu não colocaria esse pentimento agora nem fodendo. Na cara do gancho ainda? Mas nem a pau que eu colocaria esse pentimento agora, cara. Eu ia elogiar aqui e aí já pum. É, eu ia segurar esse pentimento aí por um tempo. Sim, até por um tempo. Não, o jogo tá de boa. Tipo, 5 gen já tem um cara no gancho. Esse gen ele tomaria de qualquer jeito, então tipo, eu deixaria o pentimento pra lá. Esperaria a galera sair daí, tá ligado? Tipo, tocaria todo mundo. Nossa, meu Deus, o Tipas quase tomou um cat. Deve ter dado um pulo da cadeira absurdo, cara. E agora o save vai ter que acontecer com o Deliverance. Só que aqui também o Urilon, ele campa o gancho e o pentimento, né? Tem esse, tem esse ponto também. Tem esse ponto também, que aí joga um jogo mais lento, mas só que ele tá muito perto, né? Ele pula, ele não sabe, pode pular, né? Mas ele tá acampando o Totem, o gerador, progresso, tá horroroso, mas vamos ver, vamos ver. Só que eu acho que assim, ele revelou o pentimento muito cedo, cara, pode ser que a galera não queira mais tirar o Totem, tá ligado? E sim, cara, o Vito vai pular e o Buck vai comentar essa chase nele, mais um Totem caiu, a galera sim, tá tirando o Totem. Nossa, o Vito tinha o Lich, o Buck não consegue ficar na chase do Vito, cara, vai ter que guivar, já guivou na verdade, agora vai ter que buscar, nossa senhora, ele dar de cara com o Deepos. Cara, Ghostface nesse mapa é rajado, o Deepos veio pra tirar o Totem, acaba dando de cara com o Ghost, tem Palette pra trabalhar, a Palette é legal, cara, dá pra trabalhar de boa, o Deepos não dropa, joga muito bem, por sinal, cara. Chases excepcionais do Deepos, a galera tá forçando o Totem, tá forçando o Gen, o Irulon, os sobreviventes estão confortáveis, cara? Sim, os sobreviventes estão confortáveis, Irulon. Eles sentiram um que dá pra ganhar, cara. Nossa, o Fat dá Double Vault na janela, o Bucky pega 10 de... Pega 10 de cimento ali na janelinha, cara. Vai tentando pegar o Stalk agora. Cai o pentimento dele, ele tem mais um Totem pra colocar, o Irulon. Tem, tem dois, né? O do Arruinar também, se tirarem, mas por enquanto só tem um. Ele tem mais um pentimento pra fazer, só que assim, cara, eu não colocaria aquele Totem de início no jogo, cara, a build do Bucky pode acabar rapidinho, cara. Pode acabar agora, pô. A build dele pode perder o valor muito rápido na partida. Deveria ter valorizado um pouquinho mais esses Totens. Se você parar pra analisar, o mapa é grande, então se o Sobrevente saem de perto da onde você pode colocar o Totem, você vai e coloca, o cara vai ter que rotacionar muito tempo pra atirar. E isso pode ter um valor muito grande, você pode trombar com o cara, você pode, né, taxar ele no meio do caminho. O Bucky não encontra ninguém, cara, vai se tornando uma situação desesperadora aqui nesse momento da partida. 4 Gens, só que o Sobrevente... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A galera não tá enxergando o Ghost, cara, ele tá chegando por pouco, ele não dá os cats ali. Os geradores devem estar em progresso. Olha, o gerador tá avançado ali no banheiro, cara. Ele já escutou. Muito avançado, por sinal. O Arruinar vai fazendo o seu trabalho, mas ele não tem muita pressão de jogo, ele não tem ninguém no gancho. mais uma vez. O Bucky vai construir um muro daqui a pouco, cara, de tanto tijolo que ele pega, de tanto cimento. Daqui a pouco ele constrói aí um condomínio fechado, cara. Acho... Mano, os Sobreventes estão muito tranquilos na partida, eu sinto, o Irlon. Eles não estão sentindo a pressão. Muito pelo contrário, eu sinto que o Bucky tá pressionado, cara. Eu sinto que o Bucky tá sendo pressionado nessa play. E eu acho, o Irlon, que eu vou cravar uma vitória de Sobreventes nessa sete aqui, cara. Ah, tá se... Eu sei que tá cedo, o Irlon. Se concretizando isso. Eu sei que tá cedo, cara. Mas tá se concretizando, é um... Encontro o DIPAs aqui de frente. Eu sei que tá cedo, cara. Mas eu... Eu vou... Mano, eu vou cravar uma vitória do service aqui, pelo que eu tô vendo. Pode ser que tudo mude, mas eu vou correr esse risco, cara. Eu vou cravar essa vitória, mais um gerador popado. O DIPAs vem jogando muito bem na Chase. O Bucky tá pressionado, vem pro tanque o Jankovic. E não tá fácil a situação dele, mas uma vez pega um pouco de ferro e é chamado pra Chase. Eita, chamou, chamou. O Janko chama o Bucky pra Chase, o Bucky aceita a Chase e vai pra cima do Janko, que tem uma palha de patrocação. Eles não tão dropando o Irlon, eles tão simplesmente confiando na Chase, confiando no Shackspots, cara. E o Bucky não consegue pressão. O Bucky não consegue nada. Ele vai pra um lado, vai pro outro e nada acontece pro Bucky, cara. É só tragédia atrás de tragédia. Ele já pegou um pouquinho de ferro ali pra fazer o corrimão da escada do condomínio fechado dele. E daqui a pouco tá tudo concluído, daqui a pouco tá tudo pronto. Vai ter até gente morando lá. Ih, ele pega o primeiro stalk na partida. É, no Vito Periquito. Nossa! Mas ele tá na pallet. Tá na pallet. Tem alguém perto. Ele tem essa informação. É o Dipas. O Dipas mesmo machucado. Pode segurar um tempo considerável aqui. O Bucky pode acender o pentimento. Porém, pode poupar outro gerador. O Dipas consegue o stun. Pode se posicionar outro... Olha o Dipas paradinho ali, cara. Ele não arreda o pé. Pegou! Será que... Chega não. Chega o Dipas. O Irulon agora... Pode ser que mude um pouco. É o segundo gancho do Vito. O Bucky pode jogar pelo empate mais uma vez. Resta saber se ele vai conseguir. Ele vai acender o pentimento agora. É, agora vai valer a pena. Ele vai acender esse pentimento. Tá aceso o totem. Vamos ver se sai algum gerador agora nesse momento da partida. Era pra ter saído. O cara sai um gerador. Pode até sair outro. Irulon. Existe um mundo que sai outro gerador. Irulon. E a vida do Bucky se complica muito. que tava em dupla, né? Será? Não tá não. Tava em dupla aquele Dipas e o Janko, né? Esse da ponta tá tranquilo, será? Tá, tá tranquilo. O que tava avançado é aquele lado da God Palette. Aquele lado... Vamos tomar uma conferida na tela do service ver como é que eles estão trabalhando isso daí. O Janko tá indo pro save. O Fett tá tranquilo. Só pegando informação. Galera tá estudando o jogo. Tão tentando resetar o Dipas, né? O Dipas tem informação do Ghost. Eu acho que ele viu o Ghost lá na frente no gancho campando. Ele tá com medo de passar. Ele tá com medo de passar pro save tal Janko. Tá chegando já. Vai fazer a boa aqui. Vai trombar com o Ghost, né? Vai tomar o hit mas vai fazer o save. Será que ele... Tá stalkeado. Vai cair, mas faz o save. E o Vito tem que durar, cara. O Vito tem que durar. O Janko é o Delivrance. Sim, ele é. Só que o DS é o Fett, cara. O Vito eu acho que não tem nada, Eurilon. O Vito não tem nada, cara. Ele não tem nada. Não vai dar tempo. Ele vai se curar. Não, e ele não consegue, cara. Ele não consegue. Não foi possível que estourasse. Ele era a perk do Steve, né? Do Steve. Ele ficaria curado. O Unbreakable não foi gasto. Muito interessante isso aqui. O Fett vai fazer o reset. 3 por 1. Mais uma vez, rapaziada. O Sobrevente são em 3 agora contra o Ghostface do Mano Buck. O Deepass vai largando o Janko. Vai ter que ser resetado. E o Eurilon pode ser que eu tenha me precipitado um pouquinho, cara. Eu acho que eu ziquei a galera. Aqui o Buck tem a chance da vitória, cara. Agora sim. Tá uma partida controlada. Aquele Janko era pra estar avançado. Não tava, né? Não tava, exato. Tinha que estar com o outro Janko, sabe? Tinha, cara. E o Arruinar tá fazendo seu trabalho aqui. Tá comendo gerador. Ele tem o pentimento também ativo. Só que aquilo, né? Pô, eu ouviu um barulho. Esses sobreviventes já surpreenderam a gente na partida anterior. E podem surpreender agora também, cara. É, tem esse detalhe também. Tá procurando o reset. Eles podem surpreender agora, cara. E podem conseguir aí mais uma vez dois escapes, né? Eu na pele do service agora jogarei pelo empate sem dúvidas. eles têm muita chance de conseguir esse empate aí. Afinal de contas, todos eles podem tomar gancho. Eles ainda têm o Deliverance pra trabalhar. E agora, um pouquinho de vento aí, Buckyzão. Vamos estocar vento, cara. Porque no nosso país é preciso estocar vento. Vamos fazer a boa. Pega 10 de vento ali. Muito bem jogado pelo Fat Joker, rapaziada. Fat Joker hoje. O líder da equipe. Inspiradíssimo aí. Foi só elogiar. Fez merda. Consegue tomar o hit ali. Não campou a pallet. Tentou comentar uma play e acabou dando errado. Ninguém no pentimento dele. O pentimento ainda de pé. Os sobreviventes estão só fazendo o gen, cara. Mesmo com o pentimento. Colaram em dupla ali. Ah, olha lá. É. Colaram em dupla e estão avançando no gerador. Eu acho que essa dupla não tá valendo muito a pena, não. Eles tinham que expletar. Olhando assim o mapa, o gen não tá um próximo. Mas eles podem não ter a info, né? Esse gen aqui, ele tá muito avançado. Cara. Não. Cara. O Janko vai popar o gerador. O Janko vai popar o gerador. O gerador tem peça nova e eles vão conseguir o reset aqui, cara. Eu acho. Eles conseguem resetar esse jogo. O Janko popa esse gen. Hum, ele viu os scratch marks. É do Janko. As scratch são do Janko. É do Janko. O arruinar vai comer um pouco o gerador do Janko. O Janko vem campando ali. Ele viu. Faz o Valt e o Janko. Será que ele chega na pallet? Não. Ele chega. Ele chega na pallet. Ele não foi stalkeado. Vamos dar uma conferida na Chase pela tela do Janko. Vamos ver como que ele vai se comportar. E agora sim. Give a Chase. O Bucky volta pro gerador. Tá muito avançado, cara. Tá muito avançado. O Janko tá muito avançado também no stalke. O Fett no momento não tá fazendo nada. O arruinar tá ali pelo portão, cara. Se esse arruinar caiu, Irilon, eu acho que o Bucky... Nossa, olha como voltou o gerador dele. O Bucky pode se complicar muito, cara. Se esse arruinar cair... É, ele tem que conseguir ler... Ele tem que conseguir ler que não tem os três fazendo gen, né? Ele tem que ir lá no... No Janko. Um jogo muito lento agora. Se ele pegar esse stalke no Janko... Só que o Janko... O Janko tem... O Janko tem o Delivery, né? Ele não tem, tipo, mais o Eruption. Ele só tem o arruinar pra trabalhar ali. Vai popar. O gerador é popado, cara. O gerador do Janko foi popado. O Bucky provavelmente vai sentir um pouco da pressão aqui, cara. Muito bem jogado pelo Dippus. Não ficou exposto, né? O Dippus... Não sei. Será que ele ficou? Acho que não, né? Ah, não. Não trocou o item. Não, não ficou. Ele só trocou de item. Ele vai tentar deixar o Dippus marcado, cara. Hum, não ficou. Agora sim. Ai, pega o hit e o Bucky no limite da honra ali, cara. No limite do amanhã. Consegue fazer a down no Bucky. Vai deixar no Slug. Vai tentar jogar um pouco mais agressivo. O Janko larga ali o gerador. O Fett larga o gerador. O arruinar precisa cair, Will. O arruinar precisa cair, cara. O pentimento também. Se o arruinar cair... Se o arruinar cair... Ai, já dá uma ajuda, sim. Mesmo com o pentimento, dá pra avançar o jogo. Mas com esse arruinar e o pentimento juntos, vai estar um pouco difícil agora. Principalmente com o sobrevivente no gancho e ele podendo fazer esse soft camp, cara. Eu acho que o save acontece em insta. O Janko vai salvar insta, Will. O Janko faz o save, cara. Não vai ser stalkeado o Jankovik. O Fett vai pegar o gerador. O Fett, você pode tomar cat aí, meu guerreiro. Nossa, eu achei que era o Ghost e é o Janko. É, era o Janko. Eu também achei. Era o Janko, eu achei que era o Ghost. O Janko tá muito stalkeado. Consegue stalkear. Ai, o Janko vai cair insta, mano. Dropa pallet safe, mas não tem o que fazer. Vai ter que pular do gancho agora. O Dippus tá resetado já. Nossa! O Fett toma o hit no totem, cara. Que vacilo. Ao menos já sabe onde tá o totem, né? Mas toma o hit que não precisava. É, o Fett tá com uma build interessante. Dá uma olhada aí, Demo. Ele tá com uma build de reset, então o Fett provavelmente vai se resetar logo. Ué, não vai usar a build? Ah lá, ele tá com a cor interior. Hum, ele tá com a cor interior, né? Tá ativa. Tá resetado já. O Janko pode pular. Ele sabe onde tá o totem. Vamos ver como... Mano, agora... Nossa Senhora, meu Deus do céu, cara. Do nada parece muito fácil. Eu acho que o Janko clica no totem. O Janko vai clicar no totem, cara. Essa era a play. Se ele comentar a cheese, ele vai perder o pentimento. Ele vai voltar pro totem. Ele vai pegar o Janko no totem. Mas já deram a call. Provavelmente o Janko consegue sair. Já saiu o Janko. E agora, o Irlon, cuida do totem. Cuida do Janko. Faz a cheese. Cara, é muita informação. Não consegue fazer o reset completo ali o... 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 O DIPAS. É muita coisa, cara. É muita coisa. Na tela do Ghostface. Vamos dar uma olhada. Como que tá esses geradores. Eles tão... Constravavelmente longe, eu acho. Sim, tão longe. Hum, o Fett foi encontrando até em Split Burst. Ele achou a gente lá. Os geradores são consideravelmente longe, cara. O arruinar dele tá bem longe também. Tá no portão. Ninguém foi olhar aquele portão ainda. Só que os geradores tão muito longe do portão, né? Então, tipo... Às vezes não faz sentido pra galera ir lá. Cara, tá bem longe os geradores dele, mano. Será que vem alguém pro tanque aqui? Não, ele não vai chegar em nada, o DIPAS, cara. Tem ideia de errar, de provavelmente. Não consegue. Se tem, não conseguiu usar. Vai pro segundo gancho, DIPAS. O jogo vai ficando dramático para os sobreviventes, cara. Vamos ver se esse totem vai cair. Ninguém... O Fett vai derrubar o pentimento, cara. Vai ser retirado o pentimento do Bucky, rapaziada. Ele só vai ter o arruinar pra trabalhar. Só que ele tem o DIPAS que morre no próximo gancho e não tem nada pra se defender. O Janko foi visto. Foi visto, mas tem pallet. Consegue tá trabalhando isso daí tranquilamente. E o Fett vai ter que passar pro save ou resetar o Janko, cara. O Janko tem mais uma pallet. Vai tranquilo na Chase. Vai lupando, vai girando, faz o drop. O Bucky vai quebrar, vai zonear o arruinar e tá por aí. Se o Janko fosse cair no portão, ele conseguiria ver o arruinar ou escutar o arruinar. Mas ele decide fazer a Chase. Ele vai pela pallet. Ai, agora caiu. Eu achei que ele não droparia, só voltaria. Muito bem jogado pelo Bucky, cara. Consegue o segundo gancho do Janko também. E o DIPAS tá pro save. O DIPAS e o Janko morrem agora, né? Exato, cara. Só o Fett que tem gancho. E o Fett vai pegar o gerador. Tá de zeloso ao extremo, Fett. Esse gerador pode ser popado muito antes que o Bucky perceba. A não ser que o Fett seja visto. Não foi visto. Ele não pode bater no Fett, cara. Porque ele cancela o zeloso ao extremo. Ele achou o Fett. Ele não pode pegar esse hit no Fett. O Fett tem sprint burst. Nossa senhora, o Fett tá muito longe. O reset precisa acontecer agora. Que jogo bom, rapaziada. Que jogo disputado. Tá perigoso pro Fett. O Fett escuta ali os passos. Pode trombar agora com ele na porta. Não trombou. Onde tá o Bucky? Ele tá no Fett. Ele tá no Fett, cara. Ninguém sabe do arruinar que ainda tá no portão. A partida dura um século, cara. E é pura emoção do início ao fim. Esse jogo já esteve bom para o service. Já esteve bom para o Bucky. Nossa, muito bem. O Fett conseguiu jogar na única janela injogável do jogo. Ele consegue fazer uma play na única janela do jogo. Que não dá pra fazer play. Ele consegue escapar do Bucky, cara. Ele não toma o hit. A Chase vai durando. Tá na metade do stalk já. O Fett tem a pallet pra jogar. Ele vai fazer o drop. Ele pode girar por fumo. Vamos ver como o Fett vai conseguir jogar isso daí. Muito bem jogado até agora pelo Fett. Metade do stalk. A galera pode estar em girador. O Eurilon, o Eurilon. Meu Deus, o girador tá na metade. O Fett vem muito bem na Chase nesse momento. Ele give o Fett. Ele give o Fett. Ele give o Fett, eu acho. Não, ele não. O Givou, ele achou o Fett de frente. Não, ele achou o Fett. Não tem pallet, cara. Nossa, meu Deus. O Fett entra no armário. O Fett entra no armário. Consegue ainda estancar o hit. O gerador vai sair. O Fett não tem o breakable. Mais uma vez dois escapes. Será, cara? Será que o Bucky vem pra tentar pegar a vitória? O Dippus... Ele voltou. Ele vai aceitar o empate. Ele vai pegar o Fett. Ele vai aceitar o empate mais uma vez. só que o Fett, o Irlon. O Fett... O Fett tem gancho. O save pode acontecer, cara. O save pode acontecer. Tá muito longe do portal. Vamos dar uma conferida, cara. O portal... Existe um mundo onde talvez eles consigam, cara, fazer esse save, mas eu não arriscaria. Você não arriscaria? Eu não arriscaria, Irlon. Ele vai parar nessa porta. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E na... Credi... Ah, meu Fett pula nos 4%. Isso não é possível, cara. Não, era pra perder. Isso não é possível, rapaziada. O Fett Joker pula nos 4% e o Bucky Kitta. Meu Deus, cara. Não acredito, né? O Bucky Kitta da partida, rapaziada. GGWP. Inacreditável, cara. Eu avisei no início do confronto que isso poderia acontecer, cara. Já tinha acontecido em Sanry vs. a Roça e agora acontece mais uma vez em Bucky vs. o Fett Joker. O Fett simplesmente pula do gancho e garante a vitória dos 4%. GGWP, rapaziada. Muito bem jogada por ambas as partes. Sorte dos sobreviventes. Muito bem jogada também por eles. E é isso. Vamos preparar aqui a próxima partida do confronto. 1x0 para o Fett. Vamos lá, então, rapaziada. O inacreditável aconteceu no confronto anterior. 1x0 para o Fett Joker. Um Kobe absurdo do Fett no finalzinho com sprint, pallet god e tanque até o portão. E o Bucky, cara, vai ter que se virar nos 30. Sabe por quê? Porque no mapa dele, ele perdeu. Então, automaticamente, para o Bucky sair desse confronto com uma vitória, ele precisa derrotar os sobreviventes no mapa dos sobreviventes. O que aconteceu? Bugou? Sou de volta, Damon. Bora, Urlon. O Bucky vai ter que derrotar os sobreviventes em alguma escolha de mapa dos sobreviventes, cara. Não tem como ele ganhar esse confronto sem que isso aconteça. Lembrando que agora ele tem na build Blight, Trapper e Nurse. Urlon, falar para você, cara. A vida do Bucky não está fácil agora. É, Damon, eu acho que... Assim, na minha cabeça, o pick do Ghostface é um excelente pick para ele ter a vitória, né? Sem dúvidas. E acabou que a vitória saiu pela mão dele. Eles jogaram muito bem os sobreviventes. Vamos ver aí como é que vai ser a partida de Billy, né? E agora ele tem aqui para trabalhar o Arruinar, o Undyne, o Gancho Branco e o Abraço nisso, cara. Vamos ver se o Bucky consegue Boss Chases. Se ele consegue emplacar pressão com o Billy. E é isso, o Fat Joker não teve Crouch Tech. Mas será que tem Palet Save? Não tem Palet Save, cara. Não teve Crouch Tech, Fatzão. O Bucky deve estar xingando do outro lado. Dá Crouch Tech aí, Fat. Dá Crouch Tech que eu quero ver. Dá Crouch Tech agora. Agora eu quero ver, Fat Joker. Ele pegou a aura de alguém aqui dentro também. Com o Andai, né? Entregou a aura de alguém ali. É o Vito Pricuito. Sai no BL. Muito rápido ali, cara. Muito bem jogado pelo Vito. Tá safe, tá tranquilo. O Abraço já liberou geradores. Tem alguém aí? É o Deepass. É o No Mirror, cara. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Exlugar esse cara aí. Essa Chase pode ser complicada pro Bucky, né? Ele viu os excretos no campo do mapa, cara. O save... O save passou. Ele não viu. O cara passou. Passou. Meu Deus. Passou o save. O Bucky foi longe demais. Janko vem jogando muito nesse confronto. Cara, totem no chão. É o Andai. O Fett dá o T-Bagzinho. Não dropa. Fica na pallet. E agora, Bucky. Vai ou não vai, Bucky? E o Fett foi, cara. O Bucky fica na pallet. O Fett vai tomando ali por trás do set. Tem a estrutura pra trabalhar. Volta na estrutura. Vai tentando ganhar o Mind Game do Bucky. Vai tentando ganhar os 450. Não consegue alcançar o Bucky. E o Fett vai ter a pallet agora. Não dropa. Passa reto. E tem outra pallet muito boa, cara. Outra pallet muito boa pro Fett. O Fett dá o Crouch Tech. Ele era o Off The Record. O Bucky vai ter que largar essa chase. O Fett mantém as pallets de pé. Pode sair geradores agora. E a vida do Bucky pode começar a se complicar aí o Irulon. Porque ele simplesmente teve que largar o túnel, cara. Vamos ver como que ele vai se comportar nessas chases. Porque os sobre-eventos só aparecem na tela dele, cara. Quando ele chega não tem mais ninguém. Mais um totem pro chão! Meu Deus! E o carro do ovo acontece! Isso não podia acontecer. Acontece o carro do ovo. Irulon, gerador 9-9. O Vito Periquito, cara, num vacilo absurdo. Toma o carro do ovo. Não popa seu gen. E vai tomar aí um penhomé. Foi penhoméz? Ou não? Foi penhoméz. Foi penhoméz? Toma penhoméz, então. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho certeza, cara. Eu não tenho certeza. Eu também não reparei. Pode não ter tomado, né? Pode ter sido só uma regressão aplicada ali. A gente vai ter que conferir depois. O save no Vito precisa acontecer e o gen precisa ser popado, cara. Esse gen tá muito avançado, provavelmente, né? Não? Ué? O Deepus não tava aí? Eles focaram no totem, pelo que eu tô vendo. Provavelmente. Provavelmente. O foco tava no arruinar. Foi salvo o Vito, cara. E o gen vai ser popado lá. Vamos dar uma olhada nessa chase aqui e vamos dar uma passada. Nossa, não caiu! O Deepus não cai. Faz o drop da pallet. O Janko tá resetado. O Deepus consegue jogar... Nossa, muito bem jogada pelo Deepus, o Euridon. O Deepus jogou muito bem. O Deepus vem jogando muito bem nessas chases, cara. Vem fazendo milagre. Nossa, ele volta na pallet. Ele não comitou por fora. Vai voltando pro gerador do 3 aqui. Não consegue carro do ovo agora. O Janko tá na chase. O jogo vai ficando dramático. Por mais que tenha 5 genes ups, cara, eu sinto que tem muito gerador avançado. Provavelmente o Janko vai caindo. É o delivery. Esse cara vai ser enganchado agora. Vamos ver se é penrest. Sim, cara. É penrest. Os dois eram. Os dois eram. Foi popado o gerador. Esse gerador popado foi aquele ali do canto? Ou não? Foi da cheque. Foi o gerador da cheque popado. Então aquele gerador do 3 tá muito avançado. Tomou penrest, provavelmente, né? O Janko é o DL. E o Bucky... O Bucky não vai ter nada, o Irolon. Quando acabar o abraço, o penrest, cara, ele não vai ter nada, 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 nada. Não vai ter nada, aham. Ele precisa preparar algum túnel nesse jogo o quanto antes, cara. Ele precisa preparar alguém pra morrer no gancho o quanto antes. Meu Deus. Ele pegou a informação de duas pessoas, o DIPAS e mais um. O DIPAS ainda não tomou hook e ele vai tentar cometer essa chase. Tem pallet? Tem pallet, DIPAS. Tá tranquilo, vai rodando por fora. Será que vai agora? Não caiu, cara. Crouch Tech, agora M1 vai encaixar. E o DIPAS vai cair, cara. Tem alguém por perto aí. Pode ter pallet save. Pegou. Pallet save! Fat Joker! Não! Consegue salvar o... Meu Deus do céu, cara. O Fat erra o pallet save por um pouquinho de nada. Não consegue salvar o DIPAS. O DIPAS vai pro primeiro gancho dele. Happy Rass. Quarto stack do abraço. Os geradores agora ficaram todos fechados, cara. Esse gerador do 3 não saiu ainda. Um ano pra fazer esse gem, cara. Billy vai deslizando em tudo ali e não tromba. Não tromba. Bureco não tromba. Vai deslizando em tudo, cara. O Fat Joker, o Erlon, poderia ter se consagrado no confronto com esse save, cara. Só não pode deixar abalar agora, Dinho. Mantém o foco total. Era a consagração do Fat Joker nesse confronto, cara. literalmente, mano. Era o save. Era gem poupado no 1. Era gem poupado. O Erlon, se ele salva, poupava um gem no 3, poupava um gem no 1. Três gens, sim. Meu Deus do céu, cara. O save não aconteceu. Mas foi muito bem jogado ainda. E a galera se escondeu durante todo o abraço. Sim, sim. Muito bem jogado. Aproveitou o tempo do gancho, né? Pegou informação pra ninguém ficar aí sem ter como fazer progresso do gem, né? E agora, cara? O que o Bucky vai fazer? E agora quem salva? Cara, agora o dilema é o seguinte, Erlon. Só tem um pen rest. Um pen rest, cara. O Bucky vai ter que pegar... Meu Deus! Janko! 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 Não acha sobrevivente na tela dele. Os sobreviventes só aparecem quando quer mesmo, cara. Que absurdo. Todo mundo desaparece no mapa o tempo todo. O Bucky corre pra um lado, corre pro outro. Popa a gente de um lado. Popa a gente do outro. E não acha ninguém. Agora ele acha o Janko. Meu Deus. Será que ele é o DS? Será que ele é o DS? Ele era o DS, cara. Ele era o DS. Ele era o DS. Menos mal. O Janko foi salvo. O Vitor deu o For The People no Janko. O Janko vai sumir um pouco da partida. Os geradores tem que sair, cara. Precisam ser popados os geradores. O D-Pass vai pro próximo... pro segundo gancho dele e daqui a pouquinho esse cair. Não dropou. Meu Deus. Meu Deus do céu! O D-Pass não cai. Para na parate e cometa por fora. Não dropou. O Bucky vai sendo amassado aqui pelo D-Pass no cantinho do 3. e mais uma vez o Dead Hard não caiu. Agora vai dropar. Não dropou. Meu Deus do céu! Sangue frio do D-Pass, cara. Que absurdo. Vem jogando o D-Pass e o Bucky... No! Mano! Meu Deus! Aqui pode ter acabado o jogo, Rulon. Aqui pode ter acabado o jogo, Rulon. Aqui. O Bucky pode ter perdido o Billy dele no confronto. Literalmente. O D-Pass vem fazendo milagre. Kraut Tech teve de tudo, cara. Mais um gerador popado. Só falta um, Rulon. Só falta um, Rulon. O D-Pass vai correr pro canto do mapa. Existe um mundo onde popa mais um gen. Não, tá todo mundo correndo pelo mapa. Eu acho que tá sem... Falta um gen ainda. Tá todo mundo correndo pelo mapa. O gerador da main foi iniciado agora. O Fett tem dois ganchos pra tomar. O Bucky vai enganchar o D-Pass pela segunda vez. cara, é muito possível que os sobreviventes consigam tirar três Eevees, cara. Eles tão jogando muito safe. O Janko tá pro save mesmo com dois hooks. O Vito tá machucado mas tá na main. Foi visto agora. Tem Belly pra trabalhar. O Fett também foi visto. Tem Elite pra trabalhar na main. Tá tranquilo, Fett Joker. Como que o Bucky vai tá trabalhando isso aqui, cara? Tem que ter alguém gerador, tá? Os dois da main não tem ninguém em gen, cara. É, não tem ninguém em gen. Isso não pode acontecer, Wirlon. Não tem ninguém em gerador. É muito importante. É o que eu falei pra você, cara. Tipo, tem que tá o pessoal em gen. Por que que o Fett não tá em outro gen, cara? Os dois pegar o gen da main é loucura. É, Damon. Eles querem pegar na main de provis. Vamos ver como que eles vão trabalhar isso aqui. Eles querem talvez forçar... Mano, o Janko tá lá atrás ele não viu. Sim, sim, sim. Ele não viu. Ele não viu. O Janko tá atrás do save. Eles querem for... Agora sim. Eles querem... Eu acho que eles queriam forçar ali até o Janko conseguir fazer o save pro Janko não correr e ir de morrer. Só que agora o Slug pode acontecer. Não encaixa a serra. O Fett trabalha muito bem a janela. Tá tranquilo por enquanto. Vai ter que pegar o periquito. O Dipas tá tranquilo. O gerador tá um pouco avançado ali. Ele vai tentar fazer o Slug. Mano. Vamos ficar na tela. Do Buck aqui agora, cara. Os sobreviventes. Mano do céu. O Fett tá puxando pro canto. Tá puxando pra check. O Fett ainda tem gancho. Só que eu acho que o Fett é o Pen-Res, né? O Fett pode ser o Pen-Res, cara. E é por isso que ele quer pegar o Fett. O gerador vai sair. O gerador vai sair, Urelon. Ainda bem que ele give-o. Meu Deus, o gerador tá muito avançado. Será que dá pra segurar agora, cara? Não encaixa a serra no Vito. Pega a janela. Muito bem jogado. Meu Deus do céu. Tem o BL, o Vito. O Fett tá aqui pra fazer o Tankas. O meu... Crouch Tech do Fett Joker. Não. Teve Crouch Tech do Fett Joker. Vai ser o Pen-Res. Não sei, cara. Tem o gerador muito avançado do outro lado. Meu Deus! Teve Flash Bang Save! Teve Flash Bang Save inacreditável, cara. Acabou, Daniel. Aqui já era, rapaziada. O Buck vai tomar três escapes e ele vai ter que fazer milagre. Tem uma palha de pra trabalhar. Teve Flash Bang Save no confronto, meus amigos. Eu fui passar a tela só pra ver se tinha gente avançada. Só deu pra ouvir o Billy vomitando a sobrevivente. Inacreditável que vemos aqui. O gerador da main vai sair, cara. A galera já sentiu a vitória, o Irilon. O Janko morre. Se o Janko cair, ele morre. O problema é o empate aqui. Aqui existe um mundo. Meu Deus do céu, Irilon. Será que tem alguém no portão? Tá todo mundo ferido. Tá todo mundo machucado. Não tem ninguém no portão. A galera tá stealth. O Bucky pode buscar um empate. A vitória ainda é possível para o Bucky também, Will. Ele pode conseguir um slug. Ele pode conseguir um slug. Se os sobreviventes autacionarem errado, isso pode dar muito ruim, cara. Ele tem informação dos portões. Meu Deus. Deu pra ver cor voando? Deu pra ver cor voando? Deu pra ver o scratch mark ali? Eu não sei se o Bucky viu. Deu pra pegar informação. Agora ele tá num lugar melhor pra pegar a informação que ele precisa. Vamos ver se a galera vai fazer o reset. Ele quebra a pallet. Cara, aqui, Will. Eu acho que é empate, cara. A não ser que tenha... Meu Deus. Jesus amado. Jesus amado. Quase que o D-Pass vai de arrasta pra cima. Vai cair. Ele vai slugar? Não posso... Ele vai explicar a vitória? Tá, mas só que o D-Pass tem... O D-Pass tem... O D-Pass tem o... No meter! Ah, verdade. O D-Pass tem no meter, ele levanta. O Vitor vai cair agora. O D-Pass vai levantar do outro lado. Não consegue encaixar o hit, vai ter que pegar. Vai ter que pegar. Vai ter que enganchar. Aonde tá o Fett? É, o Fett tem que tá abrindo o portão lá. O Fett tá agachado, tá escondido. O D-Pass vai levantar daqui a pouquinho. Ele vai ter que voltar no D-Pass. O D-Pass tem pallet pra trabalhar. É, o save vai acontecer. Cara, é muita pressão. Ele tem que abrir o portão primeiro antes do save. Ele viu o Fett passar. Ele viu o Fett passar. Ele pode que vai no Fett. Ele fica no D-Pass. Ele não... O D-Pass dá um corte até, consegue passar. Não acerta. O portão vai ser aberto, o Willow. O D-Pass não cai mais uma vez. Vai ficando pra hatch. Ainda tem pallet no check. Tem pallet no check. Será que o D-Pass não chega? É isso, rapaziada. É dois escapes. Um empate. Mais uma vez o confronto se o D-Pass pega essa pallet. Meu Deus, cara. Poderia ter sido a vitória dos sobreviventes, cara. No detalhe, rapaziada. GGWP. Que partida. Que confronto absurdo. Que isso, mano. Willow, um dos melhores confrontos até agora, cara. Sim, sim. Tá muito bom o confronto. Vamos preparar aqui a próxima partida e voltamos já. Rapaziada, vai começar aqui a quarta partida do confronto. Mais uma vez o Caipira do Manubuck. Versus esses sobreviventes que estão jogando absurdo aí. Vizu Biriquito, D-Pass, Fat Joker e Jankovic. Um monstro do save. Vamos ver como que eles vão... Jankovic tá jogando muito bem, velho. Absurdo, absurdo. Vamos ver como é que eles vão se comportar aí, cara. Nessa próxima partida, desempate contra o Bucky. 1x0 até agora. Quatro partidas no confronto. O Bucky tá com sangue nos olhos, Willow. Com sangue nos olhos, cara. A partida nem foi pro lobby. O Bucky já deu pronto. Todo mundo deu pronto o insta. Opa! Quem tá aí? Hum, não consegue encaixar a serra o Bucky. É o D-Pass, cara. O D-Pass, sem dúvidas, vem fazendo chases absurdas em todas as partidas até agora. As chases do D-Pass estão salvando demais aí, muitas vezes. O que que é isso, cara? O boneco não bate nada, cara. O boneco não bate nada, cara. O boneco não bate nada. Ele não bate nem serve agachado, né? Ele não bate nem serve agachado. Meu Deus do céu. Tiltou, tá? O Bucky tiltou. Ele parou. Deve ter levado as mãos à cabeça. O Bucky tá tiltado, cara. Não! Acerta o Fat teve. O crowd tech. O Fat vai chegar na pallet. Será que chega? Chegou na pallet e pega o estanha. Cara, o jogo do Bucky vai se complicando logo no early game. Cai o arruinar. Não, cai o Undyne do... Puxou pra... Puxou pra Zewall. Puxou pra Zewall. Não encaixa a serra. O Fat vem fazendo a chase no cantinho do mapa. O Bucky vai se segurando como pode, cara. Que absurdo. Mais um totem pro chão. Ou não? Não foi? Foi o quê? Aquele ali? Foi pallet? Alguma coisa? Foi um vault? Eu achei que era totem. Tem um Bucky que sai trombando em tudo aí. Tá tiltado. O Bucky para mais uma vez. Ele não tá suportando mais, cara. Vamos ver, cara. Como que o Bucky vai sair dessa. O Undyne dele já caiu. O gerador de um tá bem avançado. O Fat conseguiu fazer o crowd tech. O boneco desliza. Meu Deus do céu, cara. Esse boneco é maluco. O Fat não foi pra pallet, cara. O Fat agachou. Ficou de boa ali, tranquilo. Mais uma vez. O Fat consegue ganhar. Enquanto não tem absurdo, cara. Não tem nada. Nada, nada. E o Fat ganha a play. No crowd tech. Deve tá alucinado, Fat. O Bucky vem dando a volta por fora do mapa. A partida do Bucky tá indo... Pra as cucurias, viu? A partida do Bucky tá indo... Por a água abaixo, cara. Ele não tem pressão. Ele não tem gancho. Sobre eventos... Com chases absurdas. Com crowd techs absurdos. E do jeito que tá aqui... É GG, cara. O Janko vai agora pro gancho. O primeiro gancho da partida. Temos que ver se... Tem, cara. Temos que ver se vai ter biriba save, né, velho? Ele sabe que o Janko é o Deliverance, né? O Janko... Sim. Eles não trocaram as perks. Só deram pronto ali. Insta. Vamos ver, o Rilon. É um Billy, cara. Ainda tem chances o Bucky. O early game dele não foi bom, mas é um Billy. É sempre bom lembrar que esse punéculo tem um potencial muito grande. Qualquer vacilo é vapo. Mais uma paradinha do Bucky ali. Cada vez que o Bucky para... Hum... O Periquito abriu na curva. O Bucky fez o meu predict. Fez a boa leitura e consegue a down do vídeo do Periquito. Mais um pen rest. Mais um abraço sinistro. O jogo pode mudar a qualquer momento, rapaziada. Dois de sexo do pen rest. Dois de sexo do abraço. Ele vai parar na pallet ali. Retira esse recurso sobre eventos. E o jogo vai rodando, cara. O jogo vai rodando. Aqui, o Rilon. A vitória pode ser... Pra ambos os lados, cara. Sim, sim. Então, o jogo tem... Nada definido. Opa, salvaram. Nada, nada, nada definido. O Dipas fez o save, né? Ele é o... Nossa senhora! O Vito aqui foi o S-oficial, né? Provavelmente. Ou foi o gancho, né? Foi o tempo do gancho, né? Foi o tempo do gancho. O Dipas tem a pallet ainda pra trabalhar. Não dropa, cara. Muito bem jogada pelo Dipas. Não consegue essa serra. Essa serra não vai encaixar. Muito bem jogada pelo Dipas. Mais uma vez. Muito confiante nas seis do Dipas. Muito difícil derrubar esse cara. O Arruinar ainda tá de pé na partida, né? Vem fazendo o trabalho dele mais um gerador popado. Acabou o 3-gain, né? É. Acabou o 3-gain. Aqui ele tem que... Ele tem que sair pra jogo, cara. Os geradores estão muito longe. Opa, deu o Fat. Pula na frente do Fat Joker. Consegue fazer a proteção ali. Gancho, irmão demais. Não consegue fazer a curva o Buck. Para no armário. O armário também não deixa ele passar. Tudo protege o Fat no momento, cara. O vento protege o Fat. O Crouch Tech protege o Fat. O Gancho protege o Fat. O armário protege o Fat. Nossa Senhora! Não tem nada. Não consegue encaixar. Por pouco, o Irlon. Por pouco, não consegue encaixar essa serra. O Janko give o loop. Nossa Senhora! O Janko consegue achar o Janko. Consegue achar o túnel. Não, não tem biriba. O Janko morre no próximo. Gancho, Irlon. São 3 geradores ainda. Arruinar de pé. Vamos ver como que os sobreviventes vão sair dessa, cara. Lembrando que eles já se superaram. Em muitas partidas aí que estavam aparentemente perdidas pra eles. Eles conseguiram dar a volta por cima. Conseguiram fazer saves absurdos. Tiveram sorte em 4%. E conseguiram sair com a vitória. Conseguiram sair com o empate. Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso daí, cara. Achei o Vito, né? Todo lugar que ele vai tem girador avançado. Não teve... Não teve... Não teve por de pivô dessa vez, Irlon. Não teve por de pivô dessa vez, cara. Nossa, o Janko não caiu por muito pouco. Caiu. Ele fez o drop. Ele caiu. Não poderia ter feito esse drop, Janko. O cara tinha que ter caído na pallet. Era melhor. Ganhava mais tempo. E agora... O Janko vai de arrasta pra cima, rapaziada. Agora o Janko ficou perigoso, né? Três gens up. E o Billy Crouch Tech do Fat Joker. Que porra é, mano? Cara, o Fat Joker é o deus do Crouch Tech, mano. Tá comendo a mente do Bucky. O Fat não cai, cara. É Crouch atrás de Crouch. Tem um aí, cara. Agora sim, cara. Agora sim. Agora sim o Fat Joker foi de arrasta pra cima. O jogo tá muito bom pro Bucky no momento. O Arruinar ainda tá de pé. São três gens pra popar ainda. Dois agora, né? Mais um gen popado. Só que o Fat tá no chão. O D-Pass pode cair agora. E assim, cara... Cuidado de rádio aqui, não foi? Não, ele agachou. Ele agachou pra dar o Crouch Tech. É, ele agachou pra dar o Crouch Tech. O Bucky viu. Faz a down. Dá aquela provocada no D-Pass. Não vai agachar aqui não, irmão. Mostra o localzinho ali. O Fat foi levantado. Primeiro gancho do D-Pass. Quem pegou o gancho foi o Vitor, né? Não foi o... O... O D-Pass não, né? Não, não, não. E o Fat também não tomou gancho ainda, eu acho. É, o Fat não tomou. Ainda tem o abraço do Fat e tem o... Tem o R do Fat também. Cara, aqui... A vitória do Buck, ela é muito possível. Sim, sim, sim. O Arruinar tá de pé. Tá bem tranquilo agora. Cara, um jogo ruim. O Hillbilly é incrível também, né, cara? Um jogo ruim pro Buck de early ali. Um jogo muito, muito ruim pra ele no início ali. Ele tava aparentemente tiltado já. Só que o... O sobrevivente tiveram a leitura de tirar os dois totens primeiro pra depois fazer o gen, né? Eu acho que se tivesse aproveitado a chase do Fat... Essa situação aí seria um gen up. É, sim. Ou se tivesse... Tudo popado, né? Sim, sim, sim. E não tiraram os dois... Os totens, né? Não, ainda ficou arruinar ainda. E agora ele vai parar na frente do D-Pass aqui. Não vai deixar ninguém passar pro save. É. Quem tentar salvar aqui vai morrer. Tem que vir dois, Damon. E ele tá muito seguro disso. Vamos ver se os servers fazem a leitura aí, né? De rushar gerador, talvez. Vamos dar uma olhadinha. Não, sei que aconteceu um milagre, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Fat tentou passar pro save. Cara, não tem gen avançado suficiente. O Bucky consegue o struggle ali do D-Pass. E aqui, Urelon. Eu acho que a gente pode cravar uma vitória pro Bucky, cara. Eu sei que as sobreviventes superaram muito até agora. Só que o Bucky precisa, literalmente, como eu sempre digo, cara, comer cocô. Nossa, mas... Pra perder essa partida, cara. Se ele jogar no M1 aí, é capaz de dar tudo certo pra ele. Ele ganha isso daí. Eita! Nossa! Que serra bonita, cara. Chegou muito. Essa serra super bonita. Que serra bonita do Bucky. Mais um gancho do Vitor Periquito. É o segundo dele. Só o Fat que ainda não foi pro gancho. Ainda tem o abraço do Fat, né, cara? E o Pen Res. Ou seja, se ele derruba o Fat, praticamente, ele fecha o caixão de sobreviventes. Vamos ver se ele vai achar alguém agora. Talvez ele deixe o Fat no chão. Talvez. Talvez. Talvez ele deixe o Fat no chão. Pra manter o... Mais um Crouch Tech. Talvez ele deixe o Fat no chão pra manter o abraço do Fat pra depois, tá ligado? Vamos ver se ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele tem informação de todo mundo. Ele sabe que o save aconteceu do outro lado. Que não tem girador avançado o suficiente. E agora sim. Abraço. Não foi permessa. Olha só, interessante. Não foi permessa. Tem o stack do abraço só que vai fechar todos os giradores. E ele pode crachar em cima do service. Agora ele pode achar qualquer um aí. Meter um M1 e acabar com o jogo. É, meter. Mas ele não é muito amigo do M1 não, né? Não, ele quer o M2, cara. Ele quer ver o balacé. É, então. É clip, né, Will? Ele quer fazer shots. Cara, deu pra ver alguém passando no set. Não sei se você viu, Will. Mas deu pra ver um serve passando do set pro quatro. Não sei se o Bucky viu isso daí. Tem um serve ali, ó. Na frente dele. Deu pra ver passando. Não sei se ele tem essa informação. Eu não vi não, né? Eu tava olhando pra serra, como você falou. Deu pra ver, deu pra ver. Eu acho que era o Ace. É, cara. Ele vai ficar parado por aqui. É, ele vai ficar parado aí. O Arruinar ainda tá comendo e tal. Ele vai garantir o struggle, mano. Ele vai garantir o struggle do Fett. Vamos ver se o serve vai passar agora pra fazer o save. Não passou ainda. Deixa eu dar uma olhada onde tá esse service. Gerador. Tem que fazer gerador. É o Vito, ó. O Vito tá do lado. Eu falei que tinha um serve aí. E ele pode achar o Vito, cara. Não. Não achou. O Vito tá na LT do lado ali. Aí, ó. O Vito tá por aí, ó. Talvez agora ele escute. Ele ouviu. Eu acho que ele ouviu alguma coisa. Não, não ouviu. Ou não. Pode ter visto o Corvo voando. Não encontra nada o Bucky. Vai abandonando o gancho. Qualquer serve morre no próximo gancho. Ele vai crashando aqui no 6. Crash em cima do Dippos. O Dippos morre no próximo. Vai ter que dar a chase da vida. Tem aquele check pra trabalhar. Muito bem jogado pelo Dippos. Não chega, hein, cara. Tem pallet? Na janela, não. Tem pá. Meu Deus. Não, não. Inacreditável. Essa tech é muito boa. Inacreditável, cara. O Dippos consegue um crouch tech. Se ele vem na serra, ele passava direto. Exato, cara. É bizarro. É bizarro, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Olha esse boneco deslizando nas coisas, cara. É, o boneco também é bizarro. Tudo é estranho nesse jogo. Cara, tem um gerador muito avançado no 6. Esse gerador aqui tá legalzinho até. Ele volta no 6. Tenta pegar o Vito. O Buc, ele não consegue. São dois. Dippos e Vito. O Vito faz o drop. O Buc não consegue caixar a serra. O Vito tem a... Mano, é uma serra agora. E o Confronta decidido, Rilon. O Vito vai indo pro 7. Vai cair no cantinho de mapa. E aqui acabou, Will. Vai dar M1, né? Aqui, até o empate, é difícil demais, Rilon. Eu diria que o empate aqui é quase impossível, cara. Basta um M1 em qualquer um dos sobreventos. E o Buc garante 1x1 no confronto. Inacreditável, Rilon. Um jogo que tava extremamente negativo para o Buc e positivo para os servers, cara. O que a gente comentou, o início foi muito bom. A teaser do FAT foi excelente. Ficou todas as stacks possíveis aí contra o Billy. Mas só que eles focaram em procurar gen. Algum server não fez o gen, né? Procurar totem. Procurar totem. É, procurar totem. Tanto que só saiu dois gen na teaser do FAT. E aí depois o jogo estacionou. Porque aí o Buc recuperou a partida. Exato, cara. Eu acho que talvez se fosse para procurar o totem, um serve em totem e os outros em gen, tá ligado? É. E é isso, mano. Não tem segredo, não. E é isso. O FAT... Nossa senhora! O FAT passou igual uma bala aqui. E vai pegar a janela de novo. Nossa! Que isso! Ué! Que isso! Tá maluco o FAT Joker, cara? Que isso! Tomou, cheirou um pouco de maconha ali o FAT. Que isso, cara? Fumou a maconha ali, cara. Não! Tava maluco. 24h e 4 da noite. Tá pulando igual um doido ali, cara. Que que é isso? Tá louco, alucinado. E é isso, rapaziada. Parece que tá, né? Se ele quiser. GWP. Aqui acabou. Vitória do Buc. Um a um no confronto. Ele vai só aceitar o escape na hatch do DIPAS, provavelmente, né? Já garantiu a vitória dele. O DIPAS tá parado ali. Fiz um barulho e não entregou a notificação pro Buc. Fora, DIPAS. Vai pra hatch. O DIPAS não sabe que ele tem que ir pra hatch, cara. Ele tá esperando o Buc. Ele tá chamando o Buc. O Buc não tá ouvindo. É, o Buc deve ter minimizado já. Agora sim. O Buc vai chegar na hatch. Vai fechar. E vamos ver se vai ter X1 agora, né, cara? Será? Vamos ver se vai ter X1. O DIPAS tá tentando fazer barulho, cara. Pro Buc vir pro X1. Mas se o DIPAS estiver muito longe, não faz barulho. Tem que estar 40... Ah, não tá fazendo, ó. Tem que estar 40 metros. Não tá, não tá fazendo, não tá fazendo. O Buc não tá ouvindo os barulhos. Aí, fica a dica, pessoal. Se você quiser dar fast vault a mais de 40 metros, pode dar. Não faz barulho. Vamos ver se ele vai chamar pro X1. Chamou pro X1. Chamou pro X1. Toma aí o X1, DIPAS. É isso. Ué. Vai dar mole? Vai dar mole. Vai dar mole. É isso, rapaziada. GGWP. Muito bem jogado por ambas as partes. Mas a vitória fica com o mano Buc. Um a um no confronto. Vamos preparar aqui a próxima partida. E voltamos já. Vamos lá, rapaziada. Quinta partida, né? Quinta partida do confronto. Quinta partida. Iniciada. O Buc vem aí. Eu não sei com qual killer. O mapa é Hormund escolhido pelos sobreviventes. É o flagelo, rapaziada. É o flagelo do Buc. Fat Joker, Vito Periquito, DIPAS e Jankovic contra o flagelo do Buc. Vamos ver como que o Buczão vai jogar essa partida aí. Build dele. Antigem ferrado aí, Uralon. É, e ele decidiu trazer um anti-looping, né? Que é um totem, né? Que é o... Graça de sangue. É a perk do próprio Blight, né? Sim, sim, sim. Não consegue caixar o hit no Jankovic. Jankovic faz um drop muito bom. Jankovic tá com o mapa na mão ali. Não tem informação se o Jankovic realmente... Acho que ele não é o delivery, mas deve ter trocado de... É, provavelmente eles trocaram de build. Seria o mais sensato, né, Demo? Ah, sim, cara, sem dúvidas. Não, não vale a pena deixar o... Porque jogaram várias e várias paredes. Sim, sim. O Jankovic devia ter ficado naquela pallet por algum motivo. Ah, tava fechada a pallet, cara. Graça de sangue fez a boa. É, valeu a pena a graça de sangue. Valeu, valeu. Uma down rápida. Fez uma down muito rápida o Buc. Ih, não tem penhress? Ele deu uma olhadinha ali como se não tivesse, sabe? Aparentemente não, vamos ver. Vai enganchar aqui... Foi, foi penhress. Era, era penhress. Primeiro stack do penhress. Primeiro stack do abraço ilustro. O Buc não consegue colidir em nada. Esse mapa é o mapa dos sobreviventes. E se o Buc quiser levar esse confronto pra casa, ele vai ter que ganhar nesse mapa aqui, cara. Não tem jeito. Afinal de contas, ele perdeu no set de Ghostface. Tem muito avançado aqui no set, né? Não tem como ele ganhar esse confronto sem vencer um mapa escolhido pelo service. Não consegue encaixar o hit. Deu pra ver um corvinho subindo ali, parece. Pode ter alguém já posicionado aqui por dentro. Vamos ver se o Buc acha alguém. E não acha ninguém. Não consegue. Hum... Ninguém até agora na tela dele, Will. O Eurilon. Os geradores vão começar a pipocar pra todos os lados. E o save vai acontecer no final, cara. O save vai acontecer no finalzinho, Will. O primeiro gerador foi popado. Se bobear, a gente pode reconfortar. Mais um gerador foi popado. Será possível que venha um reconforto, cara? Meu Deus do céu. Ali! Deu pra ver o DIPAS. Passou a Claudete. Toma o hit. Faz o save no finalzinho. Só troca o gancho. É penrest, só que não sei se vale a pena pegar esse penrest agora, né? Nossa! Lucky break! Babá, babá. Babá. Meu Deus, ele perdeu o Janko, cara. Ele perdeu o Janko, cara. Ele perdeu o túnel dele. Vai enganchando o DIPAS agora. O DIPAS é o Deliverance. Primeiro o gancho dele, mas eu acho que esse penrest, se bobear, nem teve valor, né? Não deve ter estourado um gerador muito avançado, provavelmente. O abraço foi estacado no segundo nível já. E vamos ver como que o Bucky vai desenrolar essa vitória aqui, Will. Porque não tá fácil, tá? É, esse mapa é bem grande, né? Bem favorável pra Super Vence, né? Sem dúvidas, cara. O Fett jogando muito safe, bem tranquilo. Vai saindo com seu lit ali. Ele achou o Janko ali, não é o Janko? Ah, não. Eu acho que é. Não, não, não era o Ace. Era o Ace. Ele achou o Vito Periquito ali. Opa! Nice. Pega um hit cedo no Fett. Ainda chega em lugar nenhum agora. O Fett não tem mais nada, cara. O Fett não foi pra... Não, não foi pra jungle. Não, ele ficou na pallet. Só que a pallet não vai abrir a tempo, né, cara? Não, não. É um tempinho considerável. Agora, nossa, mano. Por pouco, tá? Se tivesse o antigo... Como é que é? Made for this? É, ele chegava. Ele chegava, cara. Gancho em branco. Gancho branco. Abraço sinistro. Terceiro stack de cada perco. E o Totten caiu. E o Graça de Sangue. Foi? Foi de graça, né, mano? Foi pra graça... Pra graças do Senhor, cara. Acabou ali o... A Graça de Sangue. Não tem mais. Resetaram. O jogo de sobreviventes tá tranquilo por enquanto. Dois geradores foram ocupados. Ah, e depois pulou, né? A gente não falou. Depois pulou. Sim, ele pulou no DL. Ainda tá quebrado. Ainda tá com o efeito do DL. Vai tentando pegar informações aqui do alto o Bucky. Ele consegue achar o Vitor Periquito, que provavelmente era o save. Não conseguiu fazer o drop da pallet. Tem a pallet ainda, porque a Graça de Sangue caiu, né? Então consegue fazer essa chase e o Vitor Periquito. Vamos ver se ele vai chegar na pallet a tempo, que o Bucky vai bampar, cara. Alguém vai ter que se deslocar pra fazer... Meu Deus, eu achei que ele ia conseguir. Eu também achei que ele ia conseguir. Eu achei que o Bucky ia passar pra pallet ali igual um trator. O Vitor não tomou gancho, né? Vai ser o quarto stack do... Vem rest e vai ser o quarto stack do abraço. E o... Será que o Fett pega Struggle? Não pode ir ao Fett pegar Struggle, cara. É, dá a mesma vantagem que o mapa é grande e é bom pro sobrevivente. Não pode. Ele também é grande. Meu Deus. Ih, pegou... Ih, aqui é um problema, Adel. Meu Deus. Ih, ele viu a scratch do Janko. Olha lá, a scratch não. Ele viu a aura. Cara, o Fett... Ih, aqui é um problema, Adel. O Fett... Joker pega Struggle... Do nada. É, aquilo que eu tava falando. O mapa é grande, é bom pro sobrevivente, mas... Se o Killer tá chassave, já era. Os geradores estão parados nesse momento, cara. Os geradores estão parados nesse momento, cara. Que situação. Nada acontece no jogo do service. Vai acontecer um save ali. Hum... Will Ilon, Will Ilon... Tá desandando o jogo do service. O Bucky tá vindo pro 2x1, cara. Alvo. Só que agora ele vai tunelar o Fett até a morte. São 3 genes. A Chase do Fett... Tem que durar uma década. É, ele não quis. Ele não viu o Fett passando pelo 1x1. Ele não viu o Fett passando pelo 1x1. É, do 4x1. É, 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 1x4x1, é. Cara, o Bucky não viu... Eu acho que ele vai tentar garantir o Vitor Periquito, cara. Eu acho que ele vai tentar garantir o Vitor. Porque agora ninguém consegue salvar. A ideia de terem mantido a build, tipo isso, entendeu? Jogar na magia. Porque ele sabe que o Fett tava de... De DS, né? Nas outras partidas. Cara, o Vitor... O Vitor vai pegar esse jogo, né? Já pegou, não sei. Sim, sim. É, a partida tá bem controlada aqui. Cara, ele tem duas pessoas no... No... No last hook agora. E tem o Dippus que vai pro last hook também. Aqui o Ilon, a vitória... Do Bucky... Tá muito próxima, cara. Por incrível que pareça... Ele vem fazendo um jogo absurdamente bom... No mapa dos sobreviventes. Ele vem conseguindo tirar leite de pedra aí com seu Blight. E vem virando o jogo pra 2x1. Depois ele vai ter o quê? Nurse e Trapper. Reset do service. Bom, esses sobreviventes... Esses sobreviventes já fizeram... Alguns milagres, cara. Vamos ver se vai ser possível um milagre nesse confronto. Nessa partida, pra ser mais específico. Tá difícil? Sim, sim. Eu acho que pelo tempo que o Bucky tá rodando nesse gancho aí... Se bobear, ele pula. Vai pular. É. Vai pular. Vai pular o Vito. Só que... Mano, só se o Vito tiver um DS, cara... São 3 genes, Ilon. Não, o DS tá no FET. Tem a Palette God. Meu Deus, existe um mundo, senhor. Será que existe um mundo? Meu Deus, eu não consigo vampar em nada e ele vai perder o Vito. Ele vai ter que largar a Chase. Ele acha o DIPAS. Ele pode comentar o DIPAS. Existe um mundo onde esses 3 geradores popam, Il. Fala... Seja sincero comigo, cara. Não, pra mim aqui não. Existe um mundo onde os sobreviventes conseguem essa vitória ou esse empate, cara. Eu também acho que não. O DIPAS vai de arrasta pra cima, sim, cara. Vai de arrasta pra cima. Vai com a graça do senhor. Mais um gerador popado. Vamos ver qual vai ser a play do surf. Eu acho que não popa mais nada agora, cara. Não tem nada, nada, nada. Salve o DIPAS. O DIPAS tá... Não, o DIPAS... Ué? É o segundo do DIPAS? Eu paranei aqui, então, cara. Eu também. Eu achei que o DIPAS morria. Eu achei que o DIPAS morria também. Então, pera, 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 pera. Aqui tem jogo. Ué? Pera, pera, pera. Que tal os 3 ser visitados? Cara. Eu devo estar maluco, não sei. Deve ser o sono. Deve ser o sono. Eu não sei quem é que morre, não, agora. Só sei que o... O Joko morre. O Vitor, o Joko morre. Eu, eu... Mano, eu tenho uma desculpa, mano. Eu tô acordado desde as 3 e meia da manhã trabalhando. Fiz 7 horas de live antes desse confronto. Então, eu tenho uma desculpa, cara. É. Eu tô vendo até a estrela aqui já correndo pra todo lado. Vamos ver. Eu tô vendo até... Meu Deus do céu, cara. Agora sim, ele viu o DIPAS. E essa chazinha ele vai comentar. O DIPAS... Eu acho que é o efeito... Eu acho que é o efeito do gancho, né? É, eu acho que é o efeito do gancho. Acho que é o efeito do gancho. O DIPAS tem pallet, tem recurso. Vem fazendo boas chazinhas de confronto. Será que... Consegue, cara. O DIPAS consegue. O Bucky não consegue passar. O DIPAS vem fazendo boas chazinhas de confronto. Os caras, o Janko, passou ali pra mim. Pra um possível, talvez, save do DIPAS. Ele tá pro tanque. Hum... O Vito veio pro tanque... Não chega. Não chega. Tem a... Tem a lanterna. Tem lanterna. Tem biriba. Eu acho que o Janko tá com a biriba também. O FET pode estar avançando gerador. O Vito não pula. Passa reto. O Bucky vem atrás. Nossa senhora! Meu Deus! O Bucky foi pra muito longe. O Bucky foi pra muito longe. O DIPAS ainda não foi resetado. Vai chegando na pallet. Meu Deus. Ué, tomou. Meu Deus! Não consegue, cara. Por muito pouco, o Vito não consegue esse flashlight. E o DIPAS agora sim vai de arrasta pra cima. E agora sim, cara. Mais um gerador popado. Só que os outros gens estão muito ainda no início. Não dá pra popar isso daí. E tirar três dias. O G1 tava um pouco avançado. Tem um serve aí. Tem um serve aí que ainda tem dois ganchos, cara. Eu acho que eu... Não sei se é o FET. O FET pegou esse jogo, né? Talvez o Janko, né? O Janko eu acho que tem mais um gancho ainda. Eu acho que o Janko tem gancho, é. Vamos dar uma olhada. Mas eu acho que o Janko pode tomar dois ganchos ainda. Esse mais um. O Eruption, né? Foi estacado no gerador. Sim, cara. Um gancho pra cada agora. Um gerador apenas pra ser popado. Um empate é possível, cara. Mas é muito difícil. Bucky não vê ninguém. Acho que pegou umas discretas ali no 1. Sim, pegou. É o FET. Gerador 60% mais ou menos aqui. Ele aplica o Eruption. Vai comitar? Comita o FET. Ele pode comitar, cara. Se ele comitar e matar, ele praticamente ganha o jogo antes de botar o Janko, cara. O FET tem que fazer chase da vida aqui, cara. Ah, morreu. O FET tinha que fazer chase da vida. Não consegue o Eruption estacado. E o Bucky vai pro 2x1, rapaziada. É isso. Tem que fazer um reset bem rápido, olha. Muito rápido o reset. Mas o Bucky vem pro 2x1, cara. É, mas o Bucky, sim, sim. Não tem segredo. Agora é só fazer uma chase. E o confronto de Blight em Ormond, mapa dos sobreventes, estará encerrado com a vitória do Bucky. Vamos ver, Demo, que do nada vai que faz mágica, né? A gente não sabe, né? Ah, cara. Pelo amor de Deus, que mágica é essa? Eu também não sei que mágica é essa, mas vamos ver, né? Que mágica seria essa, cara? É porque aqui não tem nada, né? Se tiver alguém fazendo esse Janko aqui, não tem nada pra fazer. A pessoa que tá aqui no Janko morre praticamente. Jogador do 6. Em progresso. Mas tá tranquilo, o jogo do Bucky tá suave. Ele tem a informação que ele precisa. O serve foi pra, foi pra mim. O serve foi pra mim. Bucky não cometa chase. Vai pro Jogador do 1. Acha o Jankovic. Não consegue a colisão no canto ali E não consegue pegar o Janko no hit Ele tem que comentar alguém, cara Só da W, mano, não tem segredo, cara É só da W matar alguém Dificilmente um desses dois sobreviventes Vão conseguir ser vivos Vai quebrar, agora acabou Não tem mais recurso pro Janko Só tem essa janela pra trabalhar, não tem mais nada no mapa Não encaixa o hit, cara Ele só não pode givar essa chase agora, cara Eu acho que se ele é loucura Tem uma pallet ainda do Janko Não dropa Passa por fora Agora o hit vai encaixar no Janko Ele só não pode givar essa chase Porque senão O gerador deve estar muito avançado no 6 Só que tipo, o Janko não vai ter adrenalina, né Então Ai, dead hard A parte do Janko que deu um t-bagzinho ali depois da pallet Vai fazendo o show dele, Janko Será? Nossa, ele tentou fazer ali a curva Não consegue O Janko entra pra dentro da man Tá ficando perigoso Cara, o Janko teria que abrir o portão O Janko teria... Meu Deus do céu É que o Janko teria que sair pela hatch wheel É muito difícil, cara Sim, sim É bem difícil É muito difícil Não, ele tá tentando Mas não tem mais pallet aí O Janko tá fazendo 30 geradores Tá demorando o gerador O gerador foi finalizado Só que é só da W O Janko vai cair A hatch tá na cheque, mas... Cara, não... Meu Deus Cara, seria a play mais absurda de todos os confrontos do planeta E é isso, cara Agora sim, a vitória tá concretizada O Bucky vai enganchar o Janko E vai partir para o 2x1 no confronto Contra o Fat Joker Muito bem jogado por ambas as partes Mas aqui, muito melhor pelo Bucky, né Que conseguiu garantir aí uns struggles Que os sobreviventes, na minha opinião, Will Vacilaram bastante ali em algumas rotações É, vacilaram Eu digo aqui que foi mais vacilo de rotação Não entendi, cara Não entendi por que que deixaram pegar o Struggle Mas é isso, rapaziada E GWP Vamos preparar a próxima partida E voltamos já Partido, olha na tela pra vocês, guys Eu não sei nem que confronto Que partida é essa Acho que é a sexta já Se eu não me engano Já é a sexta partida E ele trouxe o Caçador Vamos acompanhar o Caçador do Bucky Em Torment Creek Contra Fat Joker Deepas Vito Periquito E Jankovic E o Fat E o Bucky já começou a setar as suas armadilhas, cara Armadilhas na check Dois addons iridescentes Vamos ver como que o Bucky vai jogar isso, rapaziada Ele não trouxe noedão, cara Tá confiando aí que vai matar a galera Não vai precisar nem do noed Tá de Abraço Tá de Arruinar Tá de Undyne E Corrupt O Corrupt ali, ele segura o early game, né Dá aquela travada pra colocar as traps dele Fazer o setamento de trap E ele tem tempo desse Corrupt ainda E o restante ali, cara Só vai ativando Conforme a galera clicar em Gen Soltar Gen E foram enganchados Nossa, um gerador extremamente avançado aqui no 4 já A Chase é no Fat, o Fat trombou no armário Pega a Chase agora com o trapperzão do Bucky Tem uma trap muito bem setada aqui no 4 Eu acho que o Bucky setou essa trap Ele fechou essa janela? Não fechou Deu aquele mindgame no Fat O Fat campou o check spot direitinho Agora vai cair Não, será que cai? Não cai O Bucky volta agora sim Deu de cara com o Fat O Fat vai cair no cantinho do mapa Cai aqui no canto do 4 barra 1 aqui E vai ser o primeiro gancho Não tem PMS Mas tem Abraço Sinistro Undyne Arruinar E o Corrupt já foi de arrasta É, ele veio com uma buildzinha Um pouco diferenciada, né? Não sei se ele torceu Pro Stotten nascer de algum jeito Perto do Trigem dele, né? Pra poder Botar as armadilhas, né? Cara, eu acho interessante a build dele Porque dá uma olhada nos Addons, cara Sim, sim, sim É... Ué Ele tá com os iridescentes, mano Os dois iridescentes Então as traps vão abrir sozinhas E a galera acho que vai se machucar Se tirar, não é? Isso, exatamente Então assim É, caiu aqui, né? Sim, provavelmente o Fat foi de arrasta, mano Não foi pra canto nenhum Não foi pra palet Desce? Hum, ela desce Por isso que o Fat caiu tão cedo Primeiro jogador poupado da partida O Undyne foi de arrasta pra cima também O Fat tá na Chase ainda E vai ser tonelado pelo Bucky, cara Nossa, ele ficou de novo na LT, mano Não, é o Deepas O Deepas confundiu ali As Screts com o Fat E tá na Chase na LT agora o Deepas, cara Se campar o check spot direitinho Vai complicar bastante pro Bucky Não consegue pegar o hit O Deepas dá outbagzinho Chama o Bucky pra Chase Tem uma trap ali Mais uma vez O Bucky não encaixa Vai pegando o Bloodlust Deepas dá outbags Faz aquela provocação Sai do loop E agora vai cair no canto, cara Não tem recurso Não chega em nada Vai cair no canto do mapa Vai ter que pegar logo o Bucky aqui Precisa fazer esse gancho Precisa do abraço O Arruinar ainda tá de pé Só que os servers estão cravados em girador Eles não largam por nada E agora vai fechar tudo Vai pegar mais uma trap aqui Um gancho no Deepas Um gancho no Fat Joker Urilon Ninguém pisou em trap ainda Ninguém pisou em trap ainda, né Demo É Vamos ver, né Demo É um trap, né É um trapper, cara É um trapper É um trapper Qual é a condição do trigem dele? Ele tem um trigem no 2, 2 e 4 Eu acho que ele joga pela main Eu acho que ele joga pela main Ele vai jogar por esse setor da main aqui Que é onde tá o gancho também Ele vai fechar tudo que tem de forte ali Cara, se alguém pisar numa trap, Urilon O jogo pode de arrasta pra cima rapidinho, cara Ele larga o Deepas lá no gancho É o poder do trapper, né Sim, cara É a própria trap Exatamente Essa faquinha dele aí é 30 Hum, ele viu o Fat Salvado aqui, pois Ele viu o Fat Ele viu o Janko O Janko machucado O Fat na chase agora Olha que situação ruim Urilon que vai se criando aqui O Fat vai ser tunelado ali Sim, ele achou o túnel, né É Ele chega em algum lugar? Tem palet aí? Não consigo ver muito vídeo Cara, o problema é ter palet que não tenha trap O Fat... Nossa Meu Deus Nossa, cara Um M1 curto Palet save? Save? Palet save Teve palet save do Janko Milagre do Janko Vic Chegou pro palet save Quando ele não salva no final do gancho Ele salva na palet Muito bem jogado pelo Janko aqui, cara E agora Precisa da chase Boa O Janko Vic E ele vai cair na trap Tem trap Ele viu a trap Não tem como passar Ele vai Arrasta pra cima Pisa no cantinho ali É isso, cara Primeiro gancho do Janko Não tem como fazer o save aí Nada pode salvar a vida do Janko Ele vai colocar naquele gancho ali de trás Senão vai colocar aqui na LT Vai tirar o dipas do gerador Meu Deus O dipas quase pisou na trap ali Não sei se ele já viu essa trap Ele também não pegou Agora sim ele pegou Então mais um abraço Mais um stack do abraço Cara, só tem mais um stackzinho ali Pra ele ativar e fechar os geradores por muito tempo Um gancho no dipas Um gancho no fat E um gancho no Janko Só o Vito Periquito Ainda não tomou gancho Ele vai fechar essa pallet também Olha, vai se criando uma situação complicada Porque ainda são quatro geradores E ele tá conseguindo setar boas traps, cara Essas traps ou elas vão machucar o service Ou eles vão ter loop Isso vai deixando a vida do service cada vez mais, né Cada vez pior Ou joga machucado ou joga sem recurso O que você preferiria, Urilon? Machucado Pois é, cara Vai ter que ficar atirando o trap Jogando machucado E aí apenas um M1 Já pode acabar com tudo O dipas tá jogando muito bem Checkspot, hein Sim, cara Se os uns aí tão valendo a pena pra caramba O dipas vem jogando um absurdo aí Todos os confrontos, cara Ótimas chases por parte do dipas E realmente fazendo a boa Ótimos checkspots Bloodlust 1 Na mão do Bucky já E agora acho que o hit encaixa, né Sim Vai encaixar o hit, o Bucky Machuca o dipas Sai um gerador e essa cheese pode ser muito complicada pra ele, cara É, saiu o gerador do 3G, né Deu, agora Agora azedou, né Agora complicou um pouquinho, cara Essa cheese do Bucky não deveria ter se estendido tanto Vai pensando no mapa da Nurse a Urilon Que provavelmente teremos um quinto jogo, cara Caiu a ruinar Caiu a ruinar E agora Azedou o suco de caju, mano O Bucky vai ter que tirar um coelho da cartola Ou dois sobreviventes pisarem em trap É, o pessoal vai ter que pisar em trap mesmo Eu acho que é o único O Vitor vai tomar o hit na check aqui Não pode passar na pallet O Bucky vai atrás Meu Deus, tem uma trap no meio do mapa Ele pega isso? Ele não pegou a trap Ele deixa ela ali Tem essa pallet pra trabalhar o Vitor ainda O Vitor consegue ver ele por cima da estrutura, cara Abaixa a cabeça ali o Bucky Pra tentar não ser visto O Vitor não dropou Mas agora vai cair Não chega Será que tem pallet save? Tá na pallet Meu Deus Não Não teve pallet save Esse é o stack que ele precisava do abraço Dois gens ainda pra serem popados E a partir do momento que ele sair de perto do gancho Vai fechar tudo E ele vai ver o Fat Joker Vamos ver se ele vai cometer essa chase no Fat Ou se o Fat só sumiu da partida Ele nem virou a câmera, né? Cara, é que todo mundo Ele pode ter esquecido É que todo mundo, na verdade A galera Não, é que a galera só tomou um gancho, né? Todo mundo só tomou um gancho Então, tipo Qualquer um que ele comentasse Tava bom E ele viu o Janko ali, né? Tanto faz se ele vai comentar o Fat ou o Janko O Janko não pula Deu Fat Deu slow? O Janko deu slow Nossa senhora O Hit não pegou Inacreditável O Hit não pega no Jankovic Tentou pegar a janela mais uma vez o Janko Foi ousadíssimo aqui na chase Os geradores estão abertos novamente, cara O Janko vai fazendo um ótimo check spot O cara consegue fazer um fast vault Fecha a janela ali na chase com o Bucky Sem usar a pallet Vem pro tanque o Vitor Periquito Provavelmente os geradores já estão extremamente avançados Cara, esse tanque não é à toa O Janko vai indo pra pallet ali Não consegue cachar o Hit Dois machucados na chase O Bucky não tem o endgame, cara Ele não tem no edge Só que a build dele fez um bom trabalho até O Janko não cai Meu Deus, o Janko vai pulando de um lado pro outro E não pula Agora o Janko joga muito bem Consegue sair de uma pallet Inacreditável O que faz o Janko nessa pallet Tanto o Janko quanto o Dippa Jogaram muito bem nessa pallet Um gerador popado O jogo fica extremamente difícil Que pro Bucky quase que impossível Cara, o Janko e o Dippa São monstros a chase, cara E agora sim o Hit encaixa O gerador é popado Pega ali O Bucky vai fazer o gancho do Janko E vai perder o jogo, cara Porque os três escapes é real Vai acontecer, Urilon A informação é a decisão do Bucky, né Botar o pior Não o pior killer, né Mas um killer Numa situação que Num mapa horrível pra Nurse, né É um mapa que eu não gosto de jogar de Nurse Cara, eu acho que ele fez a boa também Eu acho que levar pro quinto jogo É a melhor escolha E agora, Damon Que mapa? Qual é o mapa Da Nurse agora, Urilon? O que você acha, meu mano? Vai pensando aí Rapaziada GGWP 2x2 no placar 2 para o Fett 2 para o Janko Vamos decidir aqui Qual será o quinto e último mapa E voltamos já E vamos lá, rapaziada A possível última partida desse confronto Vai começar Claro que podemos ser um empate Mas nada é certo aqui Filha, o papai tá trabalhando Calma, não atrapalhe agora, boneca Pelo amor de Deus Pode ser a última partida agora, pessoal A Nurse do Mano Bucky Veio pro Estouro Pra cima dos sobreviventes Último mapa, gente 2x2 Tudo pode acontecer Build de antigem, cara Extremamente agressivo aí O Bucky pode conseguir essa vitória Com essa build Sem sombra de dúvidas, cara Qualquer vacilo aqui De ambas as partes É vapo Opa Tá com Adam interessante ali Tá voltando no blink o Buckyzão Vai, dois blinks lá na frente E volta lá atrás E a Nursezinha ali, cara Aquela fadigação Escuta o gerador da main sendo feito Vai aplicar o eruption Não aplica o eruption ainda Hum Ele encontra o Dippus O Dippus tem a perca do Nicholas Demora pra utilizar E vai tomar uma insta chase, eu acho, cara Pode ser Ele foi insta Chase do Bucky Do Bucky em cima do Dippus Mas era tudo Que o Bucky precisava, cara Era de uma insta chase Será que vai ser Penrass? Será que tem algum gen Extremamente avançado Que vai sofrer essa regressão? Vai ter o abraço depois É Penrass Primeiro stack do abraço também O gerador da check Bem avançado E ele tem essas Eu também vi Eu também vi o Janko Eu acho que é o Janko Que tá pro save O Bucky não viu, cara Passou na tela dele Mas ele não viu Tem um serve paradinho ali Caminhando pro save Ele não viu Ele tem o Rei Leão Ele tem o Gendaman Ele tem tudo meio que Sob controle aqui Vai aplicar o eruption E agora É a hora do save, cara A hora do save seria agora Agora ele viu, acho Deu pra ver ali Do lado do Rei Leão, cara Meio que saindo do fundo 8 Ele tem um sobrevinte Eu acho que é o Janko mesmo O Janko da check muito avançado O Fett vai saindo Erupção aplicado Não, não, não Tem um serve ali Tem um serve ali Ali do lado do gancho Atrás do gancho Tem um serve Primeiro gerador popado Não era o da check Não Toma um hit o Fett Muito bem jogado E olha lá Era esse serve que eu falei Ele tava ali do lado Deu pra ver ele duas vezes O Bucky não viu Mas passou na tela dele Uma falha de olhos aí do Bucky Hum Tá ali Tá por ali indo o Dipas Toma o body block Não consegue passar O Dipas vai Comitando as seteias pra longe O gerador da check Vai ser popado O Dipas tá curado Usa a perca do Nicolas Ganha velocidade Usa a biriba Sai pra um lado Sai pro outro Hum Cachuit No escotada Violenta do Bucky Lucky break Não Acho que é o final do babá É o final do babá Pode crer Agora sim O cara tá fazendo scratch O Dipas vai ser tonelado O que? O que foi isso? Eu não sei Extra oficial ou dead hard? Extra? Deve ter sido extra Talvez? Não foi extra? Vamos dar uma olhada Na build do bug Do 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 Dipas Foi um dead hard Foi dead hard do Dipas Cara muito bem utilizado Dead hard do Dipas Só que agora Tá Pro last hook Dois geradores popados A galera vai ter que trabalhar Isso daí muito bem Willow Pra tirar 3 vivos Cara Vão ter que trabalhar Isso daí Absurdamente bem Pra tirar 3 vivos Cara Vão ter que jogar Tem um barulho Barulho Meu Deus do céu Que barulho é esse? De chase Vamos voltar ali Pra tela Agora sim Vai ter que jogar Vão ter Opa Camaradagem Camara Reconforto Recamara 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 É combo de perks Cara É o Recamara Opa Tá ali O Recamara Ainda tem o Reconforto Nossa O Vitor Periquito Ainda tem o Reconforto Tá quietinho Perto do gancho O Camara Ainda tá na metade Tem que ser gerador Cara Gendamento Tá sendo avançado O Bucky atrapalha O Gend1 Não consegue encaixar o Hit O Vitor tá Pro Pro recheiro ainda O Fett vai avançando Gente Tem que sair Gerador Rapaziada Não dá pra ficar Só parado No mapa Tem que sair Gerador Hum O Vitor foi visto Ativou o recheiro E saiu fora Cara Ele ativa o recheiro E sai fora O Bucky tem essa informação Que ele tá por perto Aqui Só que não Encontra o Vitor Ele sabe que tem Alguém aqui Não encontro Ninguém O Vitor O Vitor sumiu O Vitor sumiu Meu Deus O Vitor Opa Tá do lado Era o Janko Não consegue o Hit O que que é isso Foi puxado Pra trás O Bucky Não entendi o que aconteceu Vai cometer A play no Janko Sim O Janko se enrosca No gancho Comete a play O Bucky Precisa derrubar Precisa do Eruption O Janko tá muito avançado Na main Também tá muito avançado Galera vai forçando Geradores importantes Aqui pro Bucky Vão conseguindo Pra Liv Será que o save Acontece agora? Daqui a pouco Ele não pode mais Jutar esse Janko também O save ainda não aconteceu Cara O Dipas vai ter que fazer Milagre na Chase E o Irlon Os geradores não popam Cara Tem Janko 8 Tem o Tem o Janko Ali que estão mais longe Mas a galera Tá pegando os geradores Que estão um pouco mais perto Não, não pulou O save acontece O Vito Faz o save no Dipas O Dipas agora vai ter que Dá vida O Bucky erra Sai um gerador Bem na hora do save O Bucky erra O Blink Será que o Dipas Vai conseguir fazer Esse milagre O Eruption Foi estacado no Janko O Janko não larga o Janko Pra ele poder largar o Dipas Muito bem jogado pelo Janko É o Deliverance E ele vai perder O túnel do Dipas Cara E isso pode ser Extremamente perigoso Pro Bucky Vai ter claro O Penres Aqui Provavelmente Mais um stack do Abraço Do Janko É Penres É Abraço Só que o Dipas Some da partida Nesse momento E se o Bucky Não encontrar O Dipas Pode ser Muito perigoso Cara Tem um gerador No 8 Cara No 8 Fundo 8 Se ele for Meu Deus do céu Ele precisa do Dipas Cara Se alguém começar a fazer Esse Gen do 8 E o Gen do outro lado Do mapa A situação Do 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 Bucky Pode se complicar demais Cara O Bucky perde o túnel Era tudo que ele não queria Cara Era perder esse túnel Só que ele foi Extremamente pressionado Ali pelo Janko O Janko Simplesmente Cagou pra tudo E comentou o gerador Falou Olha me derruba Senão eu vou fazer seu Gen Cara Ou você me derruba Eu faço seu Gen Gerador muito avançado Aqui cara Se ele parar pra chutar O Fet É o Fet Que tá aqui Cara Se ele parar pra chutar O Sobrevente Toma muita distância É o Fet Que tava aqui O Fet Toma o primeiro hit A Chase Precisa Ele precisa derrubar Cara Precisa Ele precisa derrubar Isso muito rápido Tipo esse resetou Hum O Fet volta No blink Agora sim Muito bem jogado Pelo Bucky Muito bem jogado Pelo Bucky Só que provavelmente O Gen que o Fet tava Ele vai popar Cara É Abraço Será que dá tempo De popar o gerador Não popou o gerador Não popa o gerador Reset é do service Feito O Janko tá É o único sobrevivente Machucado na partida O DIPAS Não pode ser disso Cara É de extrema importância Cara É de extrema importância Que o DIPAS Não seja visto É o Janko É o Janko Tá por aqui Tá no fundo da pedra Vai tomando distância Será que o Janko Relou no Gen? Será que ele é o Existe um mundo Onde o Janko é DS Cara Não Não é DS Não tem nada O Janko Vai pro segundo gancho dele O Fet vai Indo pro Gen do 8 O DIPAS Tá fazendo o gerador O Janko cai agora E sim Agora o DIPAS Tem que sair pro jogo Não pode mais ficar escondido O DIPAS Tem que sair pro jogo Porque o Janko Também morre O Vito tá pra um possível Reshare E até pra um possível For the people E o reset vai acontecer Aqui no fundo do 8 Cara DIPAS E Fat Joker Se resetando O gancho tá Extremamente longe E vamos ver o que Que o Bucky Vai tomar as decisão Agora Duas pessoas morrem Eu acho que ele lá no 8 Né Damon Também acho que não Eu também acho que não Cara Eu acho que é só Ficar por aqui Tampando passagem Né Sim Sim Usar um pouco melhor Do Adam Também né Que ele tá usando pouco Busca um pouco De informação de um lado Volta Busca informação do outro É Ele Ele precisa jogar isso aqui Na calma Ele tem que ficar aqui Nesse Ele tem um trigem Esse não é o trigem dos sonhos Mas é um trigem Aplica um reconforto Ali no No janko Cara Tem que ter gerador em progresso Só que assim Esse gerador em progresso Precisava ser um gerador daqui Cara Sim Aquele gen do 8 Tando em progresso Agora Nossa senhora Já foi Popado o gerador do 8 Meu Deus do céu Isso é provice né Certeza que isso Foi com provice Cara Foi com provice Proice do Fat Joker E agora Eles tem que atacar Will Eles precisam atacar aqui Um gerador Com muita velocidade Ele viu o dipas Ele viu o dipas Mas O janko morre Esse save tem que ser do periquito O periquito tem for the people O Fat Will O Fat tem que agressivar esse gen E se por acaso O Bucky brincar no Fat O Vito tenta salvar E aplicar o for the people É a play Do jogo É a play do jogo Vamos dar uma olhada Na tela do Vito Eu acho que não dá pra dar for the people Vamos ver o que o Vito vai conseguir fazer aqui Cara Se o Vito fizesse for the people É um milagre Não, não vai conseguir Mas vai fazer o save Vai só trocar o gancho O Fat Provavelmente Avançando o gerador já Nossa O gerador Tá de prova O Dipas tá com ele Mas vai ativar o abraço Vai ativar o abraço É o último stack É o último stack O Dipas vai ser visto O Dipas tem que entrar no armário A tela da nurse bugou Cara Meu Deus do céu Desastre aqui na transmissão Cara A nurse tá parada Eita Na frente do gancho Tá tudo bugado Como é que desbuga isso agora Will Deixa eu ver lá no book Se tá tudo ok lá Não, não, não Lá tá tudo ok Só buga na nossa transmissão Cara Meu Deus do céu Cara Como é que desbuga isso agora Que jogo bom Cara Deixa na tela deles Que jogo bom Torce pra achar alguém Chase aí Vamos dar uma olhada aqui Na tela do service Vamos ver o reset da galera aqui Ah, sai Entra do spec Ver se tu consegue fazer isso Boa, boa Achou o Dipas Boa, agora sim O Dipas foi encontrado? Foi, foi encontrado Foi encontrado o Dipas, cara Vai ter que dar chase da vida Ele tem o DH pra trabalhar, né Toma o primeiro hit na chase O gerador tem que ser popado, cara Ele não vai comentar Tá muito longe Ele não vai comentar O gerador sai de prophecy Se ele comentar O gerador sai de prophecy, cara Ele precisa comentar uma chase Tipo Dentro desses geradores A situação do Bucky Tá extremamente difícil, cara Sim, agora ficou difícil A partir do... Tá muito difícil A situação do Bucky Eu acho que quando a gente Tava com a tela bugada Ele deve ter errado Vários blinks ali no... No... No Dipas Tem alguém machucado aqui Pode ser o Vito É o Periquito É o Periquito Tá machucado aqui Ele vai ter que derrubar o Periquito O Periquito ainda tem gancho Sim, ainda tem gancho o Periquito Meu Deus do céu O Periquito não cai Será que o Jace era popado? O gerador vai ser popado pelo Fett Cara, o Fett tem o Deja Vu Tá muito rápido Tá extremamente rápido O Buck não deu O gerador vai ser popado Rapaziada Não dá pra segurar mais isso aqui Será que ele volta pro Gen? Ele vai voltar pro Gen? Não dá tempo Não sei se dá tempo Eu acho que não dá tempo Eu acho que o Fett vai popar na cara dele O Janko vai ajudar O Profiss vai fazer a boa O gerador vai ser popado Isso aqui é 3 escapes Rapaziada Isso aqui é 3 escapes O Janko foi visto O Buck precisa de um milagre Literalmente um milagre Cara Ele tem que derrubar agora O Janko Ele tem que eslugar E tem que derrubar mais um Tem que sair pro jogo Tem que pegar o empate Não dá pra brincar aqui Cara O Buck precisa Do slug O portão tá aberto Será que dá tempo Não dá O Fett já tá lá Cara Aqui acabou Rapaziada 3 a 2 Para o Fett Joker Guys É isso É isso cara O Buck Sangra Rapaziada E o Fett Joker Acabou de descobrir Com uma vitória Maravilhosa De 3 a 2 Em cima da Nurse Que vai fazendo carinho ali No rostinho do Adam E é isso guys GGWP Muito bem jogado Por ambas as partes Que confronto bonito Irlon Que confronto bonito Que tivemos aqui Fala aí Fala aí Cara Foi um monte de jogo Cara Foi um monte de jogo Foi muito bonito E é isso rapaziada Ambas as partes jogaram muito Mereceram esse confronto Épico aí Cara Vai ficar pra história E vamos ali Tentar fazer uma Uma calzinha Com a galera ali Vamos Vamos entrar em cal Com a galera ali Pra gente fazer Aquela resenha final Aí no confronto E ver um pouquinho Da opinião de cada um Ver se eles se divertiram E é isso daí Tá bom Espero que vocês também Tenham se divertido Com a gente aí Vamos trocar ideia Com a galera E tamo junto Tá Tamo aí Tamo aí No hot dog Ah não Na moral Na moral Foi uma da hora Pra caral Foi uma da hora Foi uma da hora Foi uma da hora Foi uma da hora Na moral Eu me tremei inteiro Na moral Ô Vitor Periquito Tu que era o reação Né mano Eu era Caralho Caralho Que filha da puta Mano Eu tava puto Que tipo Eu via você ativando E você sumia Sim Ele sumiu pra gente Também mano Nem a gente achou ele mano Cadê a porra Do Vitor Periquito A gente foi na tela Do Speck E não tinha nada Não tinha nada Era o fantasma Tava tudo vazio Tava tudo vazio Tipo assim A gente via Scrat Mas não via Surve Tá ligado Bizarro Bizarro Porra mano Na moral Quando eu dei O segundo reação Eu falei Tá Gê Achei o Vitor Periquito Trolou Cadê a porra Do Vitor Periquito Caralho Cadê a Periquita Voou a Periquita Caralho Moleque voou A nurse Blincou A Periquita voou E a foda Melhor Mas foi da hora Demais E aquele Ghostface Acabando comigo Insta Porra mano Na moral O Ghostface Que ódio Daquele boneco Caralho Caralho Não é só você não Na moral Eu não botei fé Naquela primeira partida Eu não botei fé Que vocês iam Popar o Jinho e fugir Não botei nem um pouco De fé Quando tu abriu Insta Eu falei Ah para Sim sim Mas virou O próprio Servivo ali Em carne e osso Quando eu desluguei Eu não achei Eu não me engano Eu acho que era o Vitor Periquito Toda hora Periquito Sim Rapaziada Foi muito bom Foi muito legal Vocês jogaram demais Foi muito gostoso Acompanhar esse confronto Eu conversei com o Will Já Foi um dos mais legais Até agora De acompanhar De verdade mesmo Pelas escolhas De killer Pelas formas Como as partidas Se desenrolaram ali Tipo Estava legal para um lado De repente estava para o outro De repente tudo ia Para algo incerto no final E aí dava um empate Ninguém esperava E teve 4% E teve Biriba E teve Blight ganhando em Ormond Teve assim 4% com paleta igual Ele na frente Aí é foda Exato Eu não imaginava Que eu ia ganhar o Blight Então tipo O Blight ela só estava ali Por estar ali A Periquita não tomou gancho A Periquita Vou falar Vou falar tudo Esse do Blight Eu entreguei muito É para ter trocado o gancho Ali Os caras estavam fazendo Reset no 8 Ele era o único Que podia salvar Eu tinha que ter trocado Sim sim Tá de boa E aquele Gostifei dando Bodyblock no começo Do gancho lá Se não fosse aquele save Não fosse aquele save Ali eu falei GG Aquele save foi GG matei Mato o Dippas Agora só valeu aqui Foi mágico Aquele save foi mágico Mas é Parabéns Parabéns pelos confrontos Parabéns Janko Periquito Fete Dippas Janko absurdo Nas 6 Tá louco Bucky parabéns Também jogou demais Parabéns Pelos comentários O Zede Eu queria falar um negocinho Pode falar Pode falar Ô Janko Eu não sei se você Eu queria falar o seguinte Cara O Janko A pessoa que ganhou muito Na admiração Ele cuida de um Do familiar dele Que tá doente Não sei se pode falar Janko Pode falar Pode Pode Ele tem uma Mãezinha que teve AVC Ele tava contando pra mim E eu falei assim Mano Ia ser da hora Ganhar essa aqui E dar uma alegria pro Janko O Janko tava conversando Comigo Ele falou que queria ter Essa oportunidade de jogar E mano Janko Esse confronto aqui Foi teu cara Você fez uma chase Insana aí Cara Graças a você Ele deu o sangue Cada segunda ali Aqui não tem isso não Isso aqui é o time A hora que eu joguei mal Também vocês me levantaram Foda pra caralho Mas eu fiquei muito feliz De ter essa vitória com você E com todo mundo Que tá junto aqui Mais por essa situação Fazer um Rafunezinho agora De você aqui Desproporcionar isso Né cara Mas cara O seu bilho acabou comigo Tá Uma clicada Achei que você ia dar Um creuzinho Vai estar esperando o crel Eu dei uma clicadinha Pra tu Mas Quem é a panha Tem facadinha Eu só fiz o ganho Ih cara aí Ih cara aí Eu vou liberar aqui Eu vou liberar aqui Pra galera Vou liberar pra galera Fazer algumas perguntas Pra vocês rapidinho Tá Pessoal Preparem as perguntas aí O Irilon vai começar Com a pergunta Ele sempre vai começar agora O Irilon vai fazer A primeira pergunta Preparem perguntas aí Chat Vamos lá Bora Opa que tu tinha outro pique Além de 5 Que eu fiquei curioso Eu vi top 1 Eu falei pô Eu só tinha 2 piques Que era o Bira e a Nance O resto foi tudo improvisado Caramba O resto só improvisei mano Eu só sei jogar de Bira A Nance foi tipo Porque dá pra jogar de Nance Porque é um boneco simples Mas o resto foi só Sei lá mano O Ghostface eu comprei ontem Ah não E o Blanche eu Ah não Ó O Blanche não botifia a cana de Blanche Inclusive ó O Bucky falou que ele comprou O Ghostface ontem E perguntaram aqui o seguinte Bucky chegou a treinar com o Ghost? Já tá respondido Ele comprou ontem Ah caralho Ele comprou ontem o boneco É Fafá Sua pergunta é pra quem? Pro Service ou pro Bucky? Ou pros dois? Ó vamos lá Vou perguntar pros dois Qual foi a partida mais difícil? Mais difícil Ghostface pra mim E pra vocês Eu acho que o Ghost fez Que a gente tava muito nervoso Era muito nervoso E é um mapa Que a gente se enrolou muito Pra se comunicar Como a gente é um MWF novo O mapa é fechado Tem que ter muita coordenação Saber Às vezes o 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 É que era Torcer Pra você fazer o máximo De merda possível Cara Aquele impedimento Pergunta Pergunta pro Bucky Uma pergunta pro Bucky Qual player do SWF Deu mais trabalho? A porra do Vitor Periquito Periquito Sem dúvidas Esse nick é muito bom É que o Periquito também Cara Tipo assim Ele já foi ex Pro Apreio de Rainbow Six Na Periquito Com 60 mil pessoas Vendo Então tipo assim Ele de nós Era o cara mais calmo Bizarro isso É bizarro Ele era o mais calmo De todos De todos Ó Vamos lá Pergunta Uma pergunta aqui Pro SWF Qual a sensação De enfrentar um Trapper? Mano Eu desespero Mano É tipo assim 880 Tipo assim É pra dar bom Porque é um Trapper Mas quando começa a dar bosta Isso começa a ficar Fazer o feijão com arroz Ali dá certo Mano Era aplicar o Trapper No Hawkins Mano Era fazer o Trapper Stealth No Hawkins É isso Uma pergunta Pro Fete Uma pergunta pro Fete O que você diria Hoje pra quem te deu hate? Eu diria hoje Pra quem me deu hate? É Continue cara Porque é vocês Que me coloquem Evidência aqui mano Querendo ou não Vou estar todo dia Aqui no meu canalzinho Produzindo conteúdo Enquanto você fala Que eu sou ruim Aí a pessoa vai lá Vai ver um shorts Vai ver um vídeo Vai falar assim Caralho Esse gordo aí Não fala pouca bosta não Ele fala muita bosta Tá? Então Cara É isso cara É que nem você falou Pra mim Zanei Tipo assim Sempre vai ter Aquela porcentagem Que vai falar mal Que vai falar bem É absorver o que é bom E só manter o foco Né? Vete passou óleo no boneco A serra do Billy não pega Caralho Mano A pior que a primeira serra dele Pegou em insta Tava muito choque mano Caralho Ô mano Que aquela porra Na fundo 3 Naquela single Que deu uns 50 mil serran Eu tava louco ali Caralho Eu tava tipo louco Eu tava espumando ali Véio Caiu aqui Mas tu tá caindo Ô Ô Dipas Qual foi Qual foi a sua melhor partida? Qual foi a melhor partida? Do Billy? Com certeza A do Billy quase deu bom A primeira Quase mano Ó Agora Vou fazer mais duas aqui Pergunta pro Buck Por que de acho Ele pula a janela de Nurse? Ele pulando a janela da Ben Cara Eu quebrei Pulou 3 vezes Ah sei lá Eu me sinto mais confortável Pulando a janelinha E agora a última Fete Por que não teve ZF Na sua escolha de SBLF? Não O time ali Ele é imutável Eu, Joel Mateus e ZF Isso aqui é um time à parte Pra tentar Trazer um pouco de evidência Pra minha gameplay Porque querendo ou não Eu cheguei ali De O pessoal não me conhecia Viu eu nervoso ali Jogando confronto com o Pichone Então é um negócio Que eu falei muito Com o pessoal próximo a mim Que é o seguinte O pessoal vai tirar A primeira impressão Independente se a pessoa É ruim ou não Que tá avaliando Entendeu? Eles vão ver a partida lá Puta, caiu em insta Ah tá, já sei que esse cara é ruim E não deve consideração Gameplays antiga que você já fez Tal Toda a sua trajetória Então, porra Eu queria ter esse time Pra fazer streak mais vezes Fazer confrontos mais vezes Treinar pra caramba Pra ficar afiado Que eu fiquei uns meses Parado com a pastelaria E poder mostrar aí, porra Que eu também tenho Tenho conhecimento Tem aí, porra O básico é o seguinte Resumindo Dentro do SWF do ZF O Fete era Tirado pra Cristo Lá pela galera O Sombra do Ratinho É, ele era Ovelha Negra do time Ele, entendeu? E É, exatamente Ele era o cara Que sempre Ele era o cara Que todo mundo Não, se você analisasse Ponto por ponto Você via que não era Agora Na cabeça da galera Não, na cabeça da galera Na cabeça da galera Exatamente Só que no time Que você tá aqui Nesse confronto Vocês começaram junto Lá de baixo Começaram juntos Lá de baixo Todo mundo treinando junto Então É de certa maneira Assim, digamos que Todo mundo vê Tá todo mundo no mesmo nível Então assim Não tem muito Como tirar alguém pra Cristo Então Passa até um conforto maior Pra você estar jogando Eu tava falando pro Periquito Que esse aqui É o Esquadrão Suicida O Periquito veio do Rainbow Six Do nada pro DBD Eu saí do time do ZF Tipo assim Um crossover De várias personalidades Aqui O Janko saiu do ZD E juntou aqui O Janko saiu do ZD Como assim? Você tá louco? O Janko saiu do ZD O Janko não faz live O Janko não faz live Ele é só velho Ele é só velho Rapaziada Agora é o seguinte Façam suas considerações Sinais Eu vou começar pelo Buckzão Buckzão Agradece a galera Faça suas considerações Obrigado rapaziada Que apareceu aí Desculpa aí Todo mundo que achou ruim A parte do Billy lá Enfim Eu sou desse jeito Desculpa quem não gostou Tá bom? Então é isso Eu não odeio ninguém Tipo Eu não odeio o Fete Eu não odeio o Dipas Eu não odeio o Periquito Muito pelo contrário É um pouquinho sim mano Pra falar É só o meu jeito rapaziada Quem não gostou Peço perdão E é isso Obrigadão o Fat Joker Pela sua oportunidade O Tempo também Ô Buck Vem uma galera Spamar aqui Falando que você tava Falando mal de nada Mas é xingamento Da gameplay ali Caralho Não é pessoal É Eu tava chamando Todo mundo de horrível Só isso De horrível Essa é carinho O André Souza O André Souza Falou aqui Buck Que você foi o vilão Que eles adoraram acompanhar Então tá de boa Ah obrigado Fala aí Fala aí rapaziada Da service agora aí Pode Vai por ordem O Dipas aí Dipas tá em live né Dipas É faz e agradece a galera aí Suas constelações Eu agradeço aí O Fatzão Por ter chamado aí Pelo CWF Pô Tamo junto cara Do bagulho lá Obrigado Você é um dos caras Que gregou demais Cara Gregou demais Tamo junto E Cara Queria dizer que eu joguei Doentas Tô cheio de dor no corpo Aqui Vieto Puta que pariu Antes de começar o confronto Começou dor no corpo Desgraçado Também de pirônica E não deixou o tesão cair Eu tô gritando na minha orelha lá Fetejou Vai lá Fete Faz a boi Tamo junto Cara Galera Muito obrigado aí Por ter presenciado Primeiramente o Buck Que aceitou o convite Eu fico muito feliz De verdade mesmo Porque É um player assim Que já tem uma trajetória longa Ele Querendo ou não Trouxe visibilidade Pra esse confronto nosso Aqui Ele jogou muito bem Foi no detalhe Isso daqui Eu joguei muito mal Admito E eu desejo tudo Sucesso pra ele É um cara que vai crescer Tenho certeza que muito Mais do que Ele tá Aqui no histórico nosso Ele é o cara mais Explorado Cheio de torneio É isso Vai lá Urilon Faz a boa Então Primeiramente agradecer Todo mundo aqui Mais uma vez agradecer O Damon aqui Por poder estar narrando Com ele aqui Agradecer pelo confronto de vocês Tanto o Buck Quanto o Fete E os outros sobreviventes Que jogaram Parabéns pela evolução De vocês Porque Eu acompanhei vocês mais de perto Eu conheço o Jean Eu conheço o Fete Sempre tô lá Joguei contra vocês E tal Eu fiquei feliz Que vocês conseguiram Evoluir, melhorar E entregar uma ótima gameplay Pra nós aqui Então é isso gente Eu agradeço também o chat Todos os chats De todo mundo aí No Youtube Na Twitch Onde você estiver Assistindo a gente aí Obrigadão por tudo aí Vocês são bravos demais Porque sem vocês aqui Vocês sabem que não teria nada Então é pra vocês Essa ideia aqui Esse entretenimento aí Sempre pra vocês Igê, igê, igê Vai lá, Janko Janko e Vitor Bom, primeiramente Eu queria agradecer ao Damon Por essa oportunidade Tá ligado Tá sendo muito da hora Assistir de longe Tipo assim Eu nem tava mais jogando DVD, tá ligado Eu comecei a assistir Os confrontos Tá ligado E tipo assim Eu fiquei muito animado Em voltar, tá ligado E também agradecer O Fete Pela oportunidade Pela oportunidade, né Pelo SWF Que tipo assim É isso, mano Você agregou demais Eu sempre quis jogar Um streak Mas eu nunca tive Uma oportunidade Tá ligado Às vezes eu não Sou um cara fechado Tá ligado E não consigo Comunicar muito direito Sabe É difícil achar um time Tá ligado E assim Eu só tenho que agarrar Isso aqui Essa oportunidade E mano E agradecer o chat Pela nossa Pela nossa torcida Tá ligado Que foi da hora também Espero que tenha Mais confrontos Com esse time aqui Estou um pouquinho nervoso Não, cara Você é uma peça fundamental Mas eu fico muito feliz Ter você Mas é isso, mano Primeiramente O Demon E segundamente O Fete É isso, guys É isso, Betão Tamo junto Mas é boa aí, Vitor Rapaziadinha, boa noite Feliz Pásco Como é que vocês estão, mano Muito obrigado pela tua assistida Mano, foi da hora Tava louco Poder das confronto, rapaziada Vocês não estão ligados Porque, mano A semana Fete, confronto Confronto, confronto Confronto, confronto Quando Fete Essa periqueta é louca, velho Não parava de falar, velho Confronto, confronto Aí apareceu o Banco Confronto, confronto Vamos embora Aí fomos no confronto, mano E deu bom, tá ligado, rapaziadinha Tava confiante Eu gostei muito Eu queria demorar muito Pra fazer a mistura Mas, tipo assim Eu caí contra o Bunk Lá, de forma aleatória E teve o contexto Lá da Brincaveira Eu falei assim, mano Não tem como deixar Passar essa oportunidade Por melhor momento Você tava tremendo as pernas, né Foi um melhor momento O Bunkzão Na moral, velho Tipo assim Quando tem o roteiro Que o pessoal gosta, né, velho É, é Foi ele que tem o roteiro Sem saber que era eu Aí fez os comentários O moleque falei, ó que tu lá da puta, velho Eu vou desafiar, então Aí ainda começou a se zoar Mas, mano Eu quero que todo mundo Que deixe claro aqui, porra A gente, mano A gente tem uma admiração aí Não sei se ele me admiro Mas eu admiro esse moleque aí, tá Se liga, se liga O Fete passou O Fete tava na mão A semana toda Ele queria remarcar esse confronto Pra outra semana Ele queria Sabe o porquê, Sabe o porquê, Ademão? Sabe o porquê? Porquê? A gente tava treinando na noite ali Aí a gente tava jogando Com várias pessoas do chat, né Aí a gente jogou Contra o Carneiro Bede Drácula Tá ligado? E aí a gente não deu Uns resultados muito bons, né No mesmo dia O Fete já abroxou Falou Não, aqui Não pode tomar isso não Tá barriado Não dá não É que tipo assim, mano Não pode jogar isso Tem que falar assim Mas isso aqui é um tipo de cara Que, porra Respeita o cara que tá manuseado Mas dentro da alimentação Do boneco do mapa Não ganha se não fizer O feijão carruz ali Eu não tava fazendo, velho Eu fiquei triste, velho Aí eu falei pra ele Pô, viado Você tá treinando com o Killer No mapa que a gente não faz A mínima ideia de como numérito Que é cancelar o bagulho Por causa disso, cara Vambora Aí acabou, filho Mas é isso, guys Parabéns Parabéns Priquito Janko Irlon Fete Deepas Bucky, tá Mano Assim Eu Durante as partidas Eu conversando com o Will Ali A gente vendo as partidas E vendo como que tudo Tava se desenrolando E cara Se for pra dar um MVP Aqui, Janko É você Porque, mano Não tem como, Janko Não dá Você fez um saves ali Que não existe, mano Não tinha esperança mais E você chegava Tipo, Batman Assim, papo Tirava do gancho Boa, cara E aí Logo depois Fazer tias absurdas ali E tudo foi dando certo Pro service Quando parecia que não ia dar certo E foi muito legal de acompanhar Sem dúvidas Um dos melhores confrontos Então parabéns todo mundo Parabéns, Burke também Obrigado por ter aceitado aí Obrigado os service também Por terem aceitado E vamos lá, rapaziada Vamos pra cima Vamos com tudo Que eu acho que amanhã tem mais Tá bom? Posso falar um desfido aqui? Pode, pode Enfim, rapaz Vou ralar aqui Porque eu tenho que jogar Este com o Gonzaga Quem quiser assistir Vou jogar agora, tá? Vou só fechar lá E botar 30 segundos de delay E é isso, mano Muito obrigado, Fetch ZD, Mojão Tamo junto Valeu, valeu Até a próxima Valeu, guys Tamo junto Pessoal Eu vou ficando por aqui também Que eu tô muito cansado E é isso, tá bom? Valeu, gente Valeu, gente Obrigado Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu É isso O que é isso? Eu ganhei MVP, cara Você não é só o Janko Você é o Jankozinho, mano Você é o Janko Bora Alegria do Janko Que isso? Ganhei MVP Muito bom Muito bom, afaziada Legal demais E esse foi mais um Cortes do ZD Se você gostou desse conteúdo Se inscreva no canal Clique no sininho Para não perder as notificações Dos próximos conteúdos Que virão por aqui Deixa seu like aí Para estar fortalecendo O nosso trabalho E muito obrigado Tá bom? Abraço Tchau Tchau Tchau